Boa tarde a todos. Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Informo a V. Exª que farei uma inversão de pauta. Primeiramente, vamos apreciar os pedidos de informação. Pedidos de informação. Pedido de informação 552, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações acerca da obra que prevê a pavimentação da SC390. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 553, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Administração, informações acerca da utilização do imóvel de propriedade do Estado localizado na rua Leonel Pereira, em Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 554, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública e da Casa Civil, informações acerca da quantidade de pessoas jurídicas registradas no DETRAN de Santa Catarina, para a realização de desmontagem de veículos automotores terrestres, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 555, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Educação, informações acerca da escola estadual Júlio da Costa Neves, localizada em Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 556, autor deputado Paulinha, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura, informações acerca do planejamento para execução da obra da rodovia SC370, no trecho que liga os municípios de Rio Jufino até Urubici. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 595, autor deputado Valdir Cobalchini, manifestando. Ao senhor Sandro José Nais. Aplauso pela nomeação ao cargo de desembargador. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 596, autor deputado João Amin, manifestando aplausos ao recanto do carinho pelos 29 anos de sua criação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 597, autor deputado João Amin, manifestando aplausos ao senhor Joel Pacheco, pelo lançamento do livro Ponte Ercílio Luz. Uma ligação de amor, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 598, autor deputado Felipe Estevam, manifestando ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira e a deputada federal Bia Kicis. Apoio pela tramitação e aprovação da proposta de emenda constitucional nº 135, de 2019, de autoria da deputada Bia Kicis, a fim de dispor que, na votação e apuração de eleições, plebiscitos e referendos sejam obrigatórias a expedição de cédula física, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis para fins de auditoria, em discussão. Para discutir com a palavra, deputado Ivan Nats. Senhor deputado, senhor... Autor, é... Eu só gostaria que vossa excelência repetisse quem é o autor da moção. Deputado Felipe Estevam. Por minha abstenção, presidente. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Moção 599, autor deputado Kennedy Nunes. Parabenizando Júlio César Doutes Gouveia pelos 20 anos de atividade jornalística à frente da coluna do JC, no jornal O Diarinho, de Itajaí, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 600, autor deputada Paulinha. Apelando ao coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense e ao presidente do Congresso Nacional para que promova alterações aos artigos 60, 65 e 66 da medida provisória número 1045 de 2021, que institui o novo programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e dispõe sobre medidas complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, no âmbito das relações de trabalho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1.406 a 1.424. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1.664 e 1.683 a 1.701. Discussão e votação em primeiro turno da proposta de emenda Constituição nº 5.3 de 2021, autor governo do Estado de Santa Catarina. Altera o regimento próprio da Previdência Social do Estado de Santa Catarina nos termos da emenda Constitucional da República nº 103 de 2019, e estabelece outras providências. Acompanhe este processo. Anexo único, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Maurício Cudillac. Na sequência, deputado Ivan Atz. Só para, senhor presidente, senhores deputados, só para constar que nós apresentamos três requerimentos de votação em separado aí, com referência ao artigo 30 do projeto de lei complementar 10.9, ao artigo 29, duas emendas. Então, para constar, nos termos dos artigos 204 e 234 do regimento interno da Casa, esse pedido de votação está devidamente protocolado antes do início da votação do projeto e nós gostaríamos, conforme entendimento das lideranças, a votação dessas emendas, senhor presidente. Sim, deputado. Na sequência, nós faremos, então, o encaminhamento para o PLC. Por hora, nós vamos votar a PEC, o projeto de emenda à Constituição, onde nós temos somente um pedido de destaque, que será votado ao final, caso for aprovada a emenda constitucional. O projeto de emenda constitucional. Sim, deputado Ivan Atz. Considerando que nós estamos votando a PEC, e estamos votando também o PLC, e que as duas matérias estão extremamente correlatas, eu gostaria que, vossa excelência, antes do procedimento de votação da Casa, até porque tem muita gente acompanhando pelo YouTube, pudesse explicar os procedimentos da votação da PEC e, em seguida, da votação do PLC. Lembrando, senhor presidente, o registro feito aqui pelo deputado Maurício Kudilak, que é o registro da bancada do PL, de votação de emenda e separado de acordo com a agenda de líderes hoje pela manhã. Pois bem, deputado. Conforme o acordo de líderes hoje pela manhã, nós votaremos, neste momento, o projeto de emenda à Constituição 5.3-2001, votaremos a matéria. Na sequência, nós vamos votar um requerimento, que é um pedido de destaque. Aprovado a PEC, nós vamos votar o projeto de lei complementar. Antes da votação do substitutivo global, nós vamos apreciar os requerimentos, conforme acordo de líderes firmado às 11 horas do dia de hoje. Senhor presidente. Questão de onde, senhor presidente? Presidente, deputado Sareta. Deputado Neldi Sareta. Senhor presidente, apenas para esclarecimento em relação à PEC, que é o que nós estamos, vamos discutir agora. Há um pedido de destaque, vossa excelência, você já poderia nos dizer qual é o destaque, apenas para nós nos programarmos aqui? Pedido de destaque, sra. excelência, o deputado Ricardo Alba e outros. Requer a votação em separado da emenda modificativa juntada às folhas 49 e 50 do processo legislativo de autoria do deputado Ricardo Alba, que altera a redação do artigo 1º da PEC 5.3 de 2021, incluso na ordem do dia da presente sessão. Obrigado, senhor presidente. Deputado João Amin. Aproveitando que o senhor está fazendo essas explicações, principalmente pelo procedimento de votação, como bem provocou o deputado Ivan Nates, são alguns pedidos e alguns requerimentos a gente vai votar apenas o requerimento ou vamos discutir para colocar o requerimento, a emenda em votação ou não? Queria que o senhor explicasse isso, por favor. Nós vamos votar o requerimento. Aprovado o requerimento, a gente vota o pedido de apreciação em separado. O primeiro é o requerimento. O requerimento é para que possa ser apreciado, votado ou não? É isso? Sim. Conforme diz o nosso regimento interno, por deliberação do plenário, nós temos que apreciar o requerimento. Em discussão, PEC 5.3-2021. Presidente. Sim, deputado José Milton Schaefer, líder do governo. Presidente, de maneira, quero cumprimentá-los, cumprimentar a todos os senhores e senhoras deputadas. A PEC 05, que entra aqui como uma ferramenta necessária, primeiro, para a adequação da Previdência Estadual à legislação federal. A PEC, que vem para a Assembleia Legislativa, ela possui hoje seis artigos que tratam da sua adequação aos parâmetros da norma federal, ao mesmo tempo em que ela também garante o direito à aposentadoria e pensão aos dependentes de servidores, no artigo 1º, bem como a regulamentação com regras diferenciadas para as aposentadorias especiais, dos policiais, dos professores, servidores que exerçam atividades insalubres e deficientes físicos. Esta PEC, ela ainda torna, a pedido dos funcionários públicos, a garantia daquele funcionário em que, tendo a condição de aposentadoria, nesse momento, até a entrada em vigor da nova lei, assegura que, ao tempo que ele desejar, ele vai poder se aposentar pela legislação atual, tendo direito à paridade, igualdade e todos os direitos que a lei atual preserva. A legislação colocou isso na lei para dar uma garantia ao servidor público estadual de que ele, mesmo não se aposentando agora, mas o direito que ele adquiriu de aposentadoria até o dia 31 de dezembro de 2021, ele poderá se aposentar dali a 3, 4, 5 anos, com os mesmos direitos, inclusive com o reajuste salarial necessário para a categoria. A natureza, ela também garante, conforme a Constituição Federal de 88, todos os direitos de aposentadoria para as pessoas com incapacidade permanente. Ela traz uma série de regras que visam adequar a legislação estadual à legislação federal. A natureza também trata sobre a natureza das aposentadorias e suas exceções. Caso aqui dos servidores com deficiências, dos servidores da segurança, do magistério e também de servidores cuja atividade os expõe a materiais prejudiciais à saúde, à insalubridade. Ela também garante aqui o teto para abono de permanência e a possibilidade de transformação da natureza jurídica do Iprev em fundação. O que que essa transformação vai trazer? Uma economia na gestão do Iprev de mais de um milhão de reais todos os meses. Por isso, tem que constar como emenda constitucional. Além disso, a atualização das normas de pensões, considerando que desde a vigência da emenda constitucional nº 41 de 2003, os benefícios de pensão já não são mais reajustados pela paridade e benefícios. Além do critério de aumento de longevidade, as adequações se justificam pelo momento histórico e conjuntural que as transformações sociais e não somente do ambiente econômico resultaram ao longo das últimas décadas, na ampliação da expectativa de vida das pessoas e nas dezenas de benefícios custeados pelos recursos decorrentes das contribuições previdenciárias e do déficit corrente suportado pelo Tesouro Estadual. Os gastos com o sistema de previdência estadual para atender a pouco mais de 70 mil segurados são superiores a todos os recursos individualmente empregados nas áreas da saúde, da educação e da segurança pública destinados à população catarinense, que já conta com mais de 7 milhões de habitantes. A PEC busca substância e enquadrar a previdência estadual nas novas regras constitucionais trazidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 12 de dezembro de 2019, já adotadas pelo governo federal na União, de modo a promover os ajustes imprescindíveis ao equilíbrio fiscal e atuarial no âmbito do Estado de Santa Catarina. Grande parte do texto da PEC é nivelamento com a legislação federal e instrumento para poder modernizar a previdência estadual. Para tanto, venho aqui declarar o meu voto favorável e também pedir o voto dos senhores e senhoras deputadas para aprovação, para que Santa Catarina possa ficar atualizada com relação às questões constitucionais da questão previdenciária. Obrigado. Conforme acordo de líderes também, hoje pela manhã ficou determinado que a fala para a discussão das matérias será concentrada em cinco minutos por cada parlamentar e também não serão recebidas emendas em plenário. Pela ordem, senhor presidente, só uma questão de esclarecimento. Nós vamos discutir agora o substitutivo, não, né? A fala apenas... Nós estamos tratando da PEC nesse exato momento, que é um projeto de emenda à Constituição. Para discutir a PEC, com a palavra o deputado Neuri Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, é importante a gente analisar que cada vez que se fala em proposta de reforma de previdência, talvez o termo correto seria a proposta de retirada de direitos da previdência. Essa tem sido a tônica dessa discussão aqui nos últimos anos. Após a aprovação da PEC, que abrangeu o regime geral da previdência e os servidores públicos federais, houve a discussão, inclusive, de uma PEC paralela para que isso viesse aos estados e os municípios. Essa PEC paralela ainda não foi aprovada no Congresso Nacional, passou pelo Senado, e o texto, inclusive, da PEC paralela, ela adia para 2025 a entrada em vigor, por exemplo, do cálculo da aposentadoria, que leva em conta a média de 100% de contribuições, restabelecendo a questão dos 80% maiores salários e outras questões que também estão em discussão aqui, se não especificamente na PEC, mas naquilo que essa PEC vai gerar, que é depois o projeto de emenda complementar que nós vamos votar, embora sejam duas votações separadas, mas que são assuntos, presidente, que estão interligados. Por isso, nós, abrindo a brecha nesse momento, antecipando uma votação que nós poderíamos aguardar a PEC paralela no Congresso Nacional, nós estamos abrindo a possibilidade da retirada de direitos, inclusive de questões que vão penalizar muitos aposentados e pensionistas, se aprovado, como está lá no projeto de lei complementar, que depois nós vamos discutir. Por isso, é a história da chamada porteira, se abre a porteira e passa boiada, e, de certa forma, ao aprovarmos a emenda constitucional, é isso que vai acontecer. Portanto, na manutenção mínima dos direitos, daquilo que nós julgamos importantes, não há como se aprovar essa reforma proposta nesses termos, a PEC, que abre esse precedente, e porque nós podemos esperar, como eu disse, a votação da PEC paralela, que ainda tramita no Congresso Nacional, até porque, se ela aprovar questões diferentes, é possível que depois nós tenhamos que mudar novamente. Por isso, nesse sentido, manifesto minha posição contrária, certamente a posição, inclusive, que minha bancada também tem, que fechamos, mas julgo importante trazer à luz da discussão da PEC, a discussão que ainda está no Congresso Nacional, da chamada PEC paralela, e que aí abrangeria também servidores dos estados e dos municípios. Por isso, nessa discussão, fizemos também esse encaminhamento no sentido da rejeição da presente proposta de emenda constitucional. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Ivan Ates. Senhor presidente, senhores deputados, nós, do PL, nós temos uma discussão interna a respeito da PEC. E, fundamentalmente, dois pontos têm que ser observados. O primeiro deles é a ausência de debate. O debate com a categoria dos servidores públicos se resumiu a uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, que durou pouco mais de três horas, cuja senha foi distribuída ali na portaria da Assembleia, e alguns sequer puderam comparecer aqui pessoalmente. Tiveram que fazer por remoto. O governo não conversou, o governo não dialogou, o governo não encontrou com as categorias uma forma específica, adequada, que pudesse juntar o útil ao agradável. E o resultado da falta de diálogo do governo, da falta de experiência do governo, da falta da vontade do governo de atender alguns partidos políticos, deputados que têm interesse de ter cargos no governo, está resultado aí fora. Polícia contra polícia, servidor do Estado contra servidor do Estado. Um jogando spray de pimenta no outro, um batendo no outro aqui fora da Assembleia Legislativa. O servidor público, que é o exemplo do Brasil. Santa Catarina tem o melhor servidor público do país. Nós temos os melhores índices na entrega da qualidade da educação, nós temos os melhores índices de entrega de segurança pública. Aqui em Santa Catarina, ladrão não foge de presídio, porque nós temos a melhor polícia penal do Brasil. Aqui o sujeito pode passar com um caminhão carregado de carga, aqui não vai ser roubado. Aqui nesse Estado você pode empreender, pode construir, pode identificar, que o Estado vai te dar garantia por um Poder Judiciário que funciona, oficiais de justiça que comprem a sua missão, promotores, juízes, serventuários do Poder Judiciário que fazem do Tribunal de Justiça de Santa Catarina um modelo. Então, em todos os ângulos que se olhem, os servidores do Estado de Santa Catarina são um modelo para o país. E o que o governo fez com eles? O que o governo faz com eles? A cada seis anos, manda para cá uma reforma que tira direito do trabalhador. A cada seis anos, vários deputados aqui presentes, já tem mais de 20 anos em casa, estão votando uma reforma que tira um pedaço de direito do trabalhador e da trabalhadora pública desse Estado. E de pedaço em pedaço, eles vão perdendo direitos, perdendo garantias constitucionais, vão perdendo dignidade e, fundamentalmente, vão perdendo o direito de trabalhar, o direito de se entregar, de se dedicar a essa nobre função que é o serviço público. Eu tenho orgulho de ter trabalhado 12 anos na Prefeitura de Blumenau e ter defendido o serviço público como advogado do sindicato dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eu sou testemunha que trabalhador público é o que faz esse Estado funcionar. Se esse Estado tem excelência, se esse Estado funciona de verdade, é porque tem servidor público que entrega serviço público de qualidade. Eu já pude acompanhar, por exemplo, diligências de oficiais de justiça que andam 120 quilômetros para entregar um mandado de intimação sem uma arma na cintura e com o carro, seu próprio carro, e cumprem a sua função. Professores que se dedicam, policiais civis que trabalham em delegacias insalubres e em condições inadequadas para a prestação de serviço e mesmo assim entregam a melhor segurança pública de Santa Catarina. E o que o governo faz? A cada quatro anos vem para cá uma reforma no arquimassaco do direito do trabalhador. Quem não fez a sua parte no caixa da Previdência foi o governo do Estado. O governo do Estado que não paga a sua contribuição. Boa parte do déficit da Previdência é oriundo da ausência de contribuição do governo do Estado. E mais, senhores deputados, mais. O governo deu autorização para o servidor fazer um caixa de 600 milhões e em 2016 foi lá e passou a mão nos 600 milhões que era dinheiro do trabalhador. O que estão fazendo com o trabalhador de Santa Catarina é um crime. E como o crime tem que ser rejeitado, nós vamos votar contra a PEC, senhor presidente. Com a palavra, deputada Luciana Carminati. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, todas as lideranças que estão acompanhando essa discussão aqui presencialmente ou então através das redes sociais. Estou aqui na casa desde 2011 e quando o deputado Sareta falava do histórico de reformas da Previdência, vamos resgatar que em 2015 nós vivenciamos também uma reforma da Previdência que já naquele momento, sem ter acontecido em outros estados, Santa Catarina saiu na frente na cobrança da alíquota do servidor passando de 11% para 14%, quando nenhum outro estado teve esta iniciativa, Santa Catarina teve. Então, os servidores públicos estaduais catarinenses já estão pagando 14% sem que houvesse naquele momento necessidade, desde 2015. Naquele momento, o debate sobre a reforma da Previdência também foi muito rápido, muito controverso, era o governo Colombo. 2007, o governo do Luiz Henrique eu não estava aqui, mas analisando os autos anteriores, todos os registros, foram seis a sete audiências no Estado inteiro, deputado Kennedy, durante seis meses de discussão com os servidores. Eu faço esse resgate 2007, 2015, 2019 deu entrada aqui matéria sobre o tema em função da pandemia, ficou na gaveta e agora nós temos esta reforma da Previdência e aqui no debate especificamente da PEC. Quero dizer, em primeiro lugar, olhando para a reforma agora, que ela traz um ingrediente bastante severo quando a gente trata de algumas mudanças substanciais do ponto de vista da cobrança dos aposentados. Eu vou fazer esse debate com maior profundidade no PLC. Mas eu quero fazer esse registro, presidente, porque me chama atenção que ao mesmo tempo em que Santa Catarina saiu na frente em 2015, aumentando a alíquota do servidor, agora nós estamos de novo com a reforma da Previdência, sendo que a paralela não foi aprovada e com um outro agravante. Todos os deputados e deputadas sabem que a grande maioria das categorias estão com salários congelados, estão com perda de poder de compra e mais do que isso, com uma legislação federal, que é a lei complementar 173, que impede reajustes até janeiro do ano que vem. Isso é outro agravante. Mas eu quero também chamar atenção, é a primeira vez que eu voto uma matéria tão polêmica com a casa vazia, com as cadeiras vazias. E nós aqui neste plenário votamos uma série de atividades econômicas que estavam restritivas, nós liberamos aqui no Parlamento. E hoje, na votação dessa matéria, quem está lá fora está impedido de entrar. a maioria que está aqui são assessores de gabinetes e são pouquíssimas lideranças. Quero fazer esse registro porque não é justo. Votamos o tempo todo atividades para liberar a presença e a aglomeração. E agora que o servidor teria o direito sim, respeitando as medidas de distanciamento, mas lá fora está tudo aberto, não tem nada, não tem ninguém ali no ral de entrada. Por que que a gente não liberou aqui? Olhem aqui em cima, não tem ninguém. Por que esta medida? Essa medida não ajuda no debate, na transparência e na democracia. Quero fazer esse registro aqui porque nós estamos votando uma medida que mexe com a vida do servidor, mas mexe sim com a vida de todos os catarinenses, porque menos renda para o servidor berlanda, é menos gente comprando na tua loja, é menos gente comprando na farmácia, é menos gente comprando no supermercado. A renda não é problema, a renda ajuda, aquece os municípios, a economia e volta em forma de impostos para o Estado. Então, quero fazer o registro que nós poderíamos ter mais gente aqui acompanhando. Seria de bom tom e de bom exemplo para o Parlamento. Obrigada. Sr. Presidente. Deputado Luciano, V. Exª acabou fazendo a invocação de uma questão de ordem na sua fala e eu respondo a V. Exª. Nós temos uma determinação da mesa que no ambiente interno em virtude do Covid, somente 60 pessoas externas circularão ao mesmo tempo na casa. Essa foi a restrição da falta de público na parte superior do plenário. Com a palavra o deputado Sargento Lima. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiramente, gostaria de fazer uma correção de quando foi levantado esse problema, presidente, de que esse é um projeto de Santa Catarina. Não, eu quero dizer que esse é um projeto de governo. Isso não é um projeto do catarinense, isso é um projeto de governo. Pois não foi o catarinense que nesse exato momento agora que está lá entretido com suas leads de áreas laborais que está trabalhando agora em casa ali, que enjambrou esse déficit. Esse déficit ele é oriundo aí de ações tomadas de forma equivocada por governos passados e também a gente tem que se deixar bem claro também com a anuência dessa casa e outras legislaturas. Tudo isso foi votado aí. Tudo isso passou por aqui, por essa casa. Então, dizer que isso é um projeto, algo do catarinense seria uma grandissíssima mentira. E, obviamente, que a gente também não pode tampar o nosso sol com a peneira. Eu acredito que o governo, aproveitando essa boa maré que passa, por que eu digo essa boa maré? Que ele pode contar aí com o apoio praticamente maciço dos seus votos, sabe-se lá como garantiu uma maioria que foi alardada, uma maioria de votos que foi amplamente alardada pela imprensa. Se essa certeza de votos que o governo tem, ele conferiu esse direito de julgar dentro da casa em atropelo, nós vemos essa, houve o envio da matéria, posteriormente houve um substitutivo, enfim, e sem o tempo da devida discussão que deveria ter sido dado esse direito ao parlamentar. Triste isso. Dizer que existe agora uma boa forma de se, que está se comunicando bem com o parlamento também seria outra inverdade, não está. Três horas durou a reunião, três horas da nossa audiência pública que discutiu isso. Infelizmente, isso aí eu não vou considerar, eu não considerei essa audiência pública como algo que pudesse ser levado em consideração e que fosse considerado pelo menos sério. Como eu disse, não foi o catarinense que jambrou isso, não houve audiência pública, não concordo da forma que foi julgado isso dentro da casa. E uma reforma que abrange uma grande quantidade de catarinenses que também, todo mundo diz, e cria-se uma narrativa em torno de 80% daquilo que é arrecadado vem de quem ganha dois ou três salários mínimos, isso é uma verdade, mas também é uma verdade que esses dois ou três também são servidores e são pensionistas. E nessa reforma também achei estranho não ter sido levantada a questão de dispositivos que impedissem uma aposentadoria chamada aposentadoria requerida, o famoso pijama de ouro que agracia o oficialato no estado de Santa Catarina, embora não esteja sendo discutido aqui, esse tema deveria, porque ele não se trata de pensão ou não se trata de aposentadoria, se trata de algo que acontece antes da aposentadoria. O pijama de ouro a promoção é dada antes, antes do processo de aposentadoria, ninguém é promovido depois de aposentar. Se a gente for falar lá de pensões também que poderiam, são pensões pagas pelo executivo, nós poderíamos estar discutindo nessa aqui também as pensões citadas, que refere a junho de 2021, como por exemplo a viúva do seu Cacildo Maldaner, a dona Ivone, ela não consta nessa lista porque ele morreu alguns meses atrás, mas terá direito a 15 mil reais de pensão de ex-governadores, como o próprio Colombo Salles, Raimundo Colombo, o mesmo que foi citado agora há pouco pela deputada que me antecedeu na sua fala, Jorge Bonhaus, Leonel Pavão, Paulo Afonso, 30 mil, 471 mil reais de pensão de aposentadoria. O que é isso, cara? Por que não foi citado isso aqui? Eu sei que isso aqui está sendo juizado lá em Brasília, está lá no Supremo, mas a gente poderia pacificamente resolver isso. Falar do próprio Pinho Moreira, 34 mil reais. Eu não consegui abrir o conta-cheque dele para ver essa diferença de 30 para 34 mil reais e até a dona Ivete e a Vera Cleino Bim, 15 mil reais por mês. Quando a gente fala de um desconto em cima de quem pouco recebe, a gente tem que levar em consideração de que a gente não está falando mais se essa pessoa não vai adiar uma viagem para o exterior. Nós já estamos falando aqui de gente que está preocupada se vai comer carne, se vai inserir a proteína na sua dieta. Essa é a verdade. A profe... O João já está pensando... Voltou o som? Mais 30 segundos para concluir, deputado. A gente está falando de pessoas aí que passam uma vida inteira vendendo pastel e fazendo quermesse para poder pintar a escola. mas é desse tipo de gente que está falando. E não houve esse tempo que deveria ter sido obrigatório e ser cedido para a gente para a gente poder conversar sobre isso de forma alguma. Então, deputados, pensem nisso. Pensem dessa forma. Eu acredito que ele vai ter... Eu perdi a esperança de que isso seja reprovado, porém, vamos lá ver no que dá aí e vamos discutir isso posteriormente nas emendas aí. Que ela é necessária? Sim, porém... A palavra do deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, eu gostaria de me inscrever pela ordem. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, a todos que nos acompanham, primeiro que a reforma da Previdência foi discutida de uma maneira muito rápida pelo governo e pela casa e com os servidores. O governo fala de déficit, mas já está comprovado que o servidor contribuiu com a parte dele. Os governos anteriores é que não contribuíram com a parte que o governo deveria ter contribuído. Esse é o primeiro ponto. Se o governo contribui com a parte dele, não tem déficit. Isso está muito claro. O segundo ponto é que o governo poderia ter esse mesmo gesto, esta mesma vontade, esse mesmo fervor e cobrar as empresas, as multinacionais que devem para o governo milhões, que somadas passam dos bilhões e o governo não faz nada para cobrar. Ou poderia não ser tão afoito no conceder as isenções de CMS para algumas empresas que recebem milhões de isenções e que o governo fecha os olhos. E aí o governo vai aonde? O governo vai para o bolso do servidor. O governo vai e corta na veia naquilo que sobrou para o servidor que é um pequeno salário depois de contribuir por anos. E aí a gente tem que deixar claro que ele não ganha salário de graça. Ele trabalha. E ele trabalha 20, trabalha 30, trabalha 40 anos. E aí quando ele consegue se aposentar, agora o governo vai lá e diz, agora eu quero mais 14% do que tu ganha de aposentadoria. Aí vocês imaginem o servidor que ganha aí 2 mil reais vai passar a contribuir com 300, vai cair para 1.700. Mas não é só isso. Quando ele abastece no posto, ele paga o ICMS. Quando ele compra na farmácia, ele está pagando ICMS. Quando ele vai no mercado, ele está pagando ICMS. Ele continua contribuindo como todos nós catarinenses contribuímos a vida inteira. Então o governo parece que dá uma demonstração de que servidor não tem valor. Trabalhador não tem valor em Santa Catarina. Porque na primeira dificuldade, onde é que nós vamos cortar? Cortar o salário, desestimular a categoria, não chama para concurso. E aí nós vemos o setor público encolhendo. Que é aquilo que alguns querem. Ver o setor público encolher. Então é uma pena, a gente tem que discutir um tema desses. É uma pena a gente ver que os pobres com isso vão ficar mais pobres, porque os servidores que menos ganham vão ser os mais prejudicados. Enquanto que aqueles que estão no patamar de cima vão continuar isentos de qualquer cobrança, de qualquer responsabilidade. E aquilo que é uma prática no Brasil, os que mais ganham, os que mais têm capital, são os que menos pagam impostos. Nós já vimos essa novela. A deforma da Previdência do governo federal. a propaganda era acabar com privilégios. Me digam um privilégio que acabou. Nenhum. Os das Forças Armadas melhoraram ainda mais a sua condição de aposentadoria. Ao ponto que uma filha de um militar das Forças Armadas hoje recebe 117 mil por mês. Ninguém fala nada, está tudo certo. Mas para o servidor que ganha dois, três mil reais por mês, o governo vai lá e dá mais uma fatiada na aposentadoria deles. Por isso, é que a bancada do Partido dos Trabalhadores se posiciona contra a proposta da PEC da reforma da Previdência. Presidente. Com a palavra o deputado Gessé Lopes. Bom, eu discordo de alguns colegas quando se diz que não houve diálogo. Houve diálogo. Eu recebi no meu gabinete professores, eu recebi os policiais, eu recebi a DAP, gente dos administrativos, então teve diálogo. Como não teve diálogo? A gente escutou hoje, teve oportunidade de ouvir a todos. Claro que teve diálogo. O governo não me procurou e nem faço questão de me procurar porque eu voto com a minha consciência. Mas só para deixar claro que eu não tenho compromisso algum com o governo. E se as cadeiras aqui estão vazias, é porque lá atrás pessoas como a Cintia, a CUT, lutaram pelas restrições. Agora estão lá fazendo as manifestações na rua porque apoiaram as restrições e agora estão lá reclamando porque não puderam entrar. E eu lamento pelo pessoal da Polícia Civil que tem que estar do lado desse pessoal aí fazendo baderna lá. Eles fizeram aqui manifestações decentes, honradas e aí vem essa cambada aí e faz aquela papelão lá na frente. E outra coisa, é lamentável o ambiente que se cria em dizer que somos contra servidores, que somos contra direitos. é lamentável esse tipo de discurso. Não só lamentável como irresponsável. Irresponsável. O projeto do governo eu não tenho que defender, eu não tenho nem porquê defender o governador aqui. E nenhum momento mandou aqui um projeto dizendo assim, esse aqui não merece isso, a polícia não merece aquilo, o professor não merece isso, o aposentado não merece, não é questão de merecimento, é questão de orçamento, é questão de orçamento, é questão de responsabilidade. Eu acho que o povo que elege alguém quer que ele tenha responsabilidade com o dinheiro público, não é isso? Então nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Se vocês querem alguém que não tenha responsabilidade com o dinheiro público, vota no PT, vota no deputado Ivan, que não querem saber se as contas fecham. Questão de ordem, presidente, questão de ordem, por favor. Não querem saber se as contas fecham. Vossa Excelência, tem a palavra assegurada do deputado Jesse Lopes. Respeito. Eles não querem saber se a conta fecha, eles não querem saber se o direito, se o dinheiro paga o direito que eles estão defendendo. Em nenhum momento isso é debatido. Aí fala que o governo não cobra, está que cobre e no ano que vem. E o déficit no outro ano. E aí, vai ficar rolando até quando? É questão de responsabilidade. Aí se cria esse ambiente de guerra, como se a gente fosse contra A, B ou C. Eu sou a favor que existe uma reforma, obrigado a ter. Se não for hoje, vai ser amanhã, depois, porque senão o servidor vai ficar sem o seu pagamento. Já é 5 bilhões dizer que o governo não contribui. o governo contribui com 5 bilhões por ano já. Como que não contribui? E, na verdade, está na hora de parar de contribuir. O Iprev tem que começar a ser mais autossustentável. Agora, a reforma é importante, eu tenho ressalvas. Eu tenho algumas ressalvas e nós vamos debatendo no decorrer dos requerimentos aqui, que talvez eu apoie um ou outro por alguma sensibilidade. porque acho que em algumas questões podem ser revistas ou flexibilizadas. Agora, dizer que é um ambiente de guerra, de fulano, que nós somos contra, que nós somos contra o servidor, que nós somos contra o direito, isso aí, para mim, é uma tremenda de uma irresponsabilidade. Obrigado, presidente. Agora sim, respondo a questão de ordem, V. Exª, deputada Luciana Carminati. Só quero fazer o pedido aqui para que o nobre deputado se contenha no trato civilizado aos deputados. Nós podemos votar contra, divergir, mas ninguém aqui tem o direito de atacar bancadas ou fazer julgamento sobre a conduta de cada parlamentar. Só esse registro, presidente. Anoto o pedido de V. Exª. Sr. Presidente. Sim, deputado Ivan. Só queria alertar o deputado de G.C. Lopes, que ele não está lidando com guri pequeno e gente sem qualquer experiência aqui no parlamento. Que ele meça um pouco as suas palavras, porque aqui não é a rede social onde ele fala o que quer. Muito obrigado. Presidente, rapidinho, rapidamente. A fala deles botou todos nós aqui em xeque, dizer que nós somos contra o servidor. Isso sim é atacar os outros colegas. Ok. Continuamos em discussão com a palavra a deputada Paulinha. Sr. Presidente, meus colegas, eu quero o primeiro muito brevemente estender uma saudação a todos os servidores públicos do Estado que vieram de longe. Muitos passaram a noite viajando num ônibus, Sr. Presidente. E eu compreendo naturalmente as limitações que a Covid nos impõe, respeito, mas também lamento de não podermos termos aqui pelo menos uma parcela de representantes das pessoas que vieram para assistir esse dia. Quero, de forma muito especial, também abraçar aqueles que se sentem aflitos no dia de hoje. A humanidade do meu coração de mulher não me permite fechar os olhos para isso. São pais, são mães, são aposentados, são pessoas que estão vendo e nesse ponto é irretocável comentar do deputado Sareta. não se pode falar em reforma da Previdência, elas deveriam se chamar supressão de direitos dos trabalhadores. Esse é um fato. Mas é um fato que nos alcança na realidade que está posta no dia de hoje. E, Sr. Presidente, em nome da coerência que norteia a minha vida pública, eu não posso deixar de tecer alguns comentários acerca desse processo que vivemos. Não é coerente dizer que não houve diálogo, porque houve. Essa matéria aportou em 2020 nesta casa, foi retirada por um tempo e agora, quando veio nessa nova versão, eu também, de forma muito carinhosa, recebi inúmeras delegações no meu gabinete, participei de várias reuniões que foram promovidas anteriormente à audiência pública. A audiência pública não foi o único momento de discussão. O governo esteve aberto. É importante dizer que nós apresentamos, e eu, inclusive, fui uma delas, 74 emendas, das quais 30 foram acolhidas nos dois projetos, nas matérias que vão ser discutidas hoje, sobre previdência. É importante que a gente compreenda também que nós temos um déficit orçamentário que bate nas nossas portas todos os dias de 4,8 bilhões, todos os meses, que passam hoje, na verdade, por mês, da casa dos 400 milhões. E eu não posso fazer de conta que isso também não existe. Por quê? Porque eu, como defensora que sempre fui da classe trabalhadora, quero direitos reassegurados. Eu quero que os policiais civis tenham um reajuste digno. Eu quero que eles tenham uma aposentadoria digna, mas que todas as carreiras, na verdade, os professores, os profissionais de saúde, também tenham outros direitos amparados. Que o Estado tenha robustez para que esses pedidos que virão sejam acolhidos. E eu não posso aqui, eu vou dizer para vossas excelências, eu não fui procurada pelo governo, vocês podem achar engraçado isso, eu hoje sou uma deputada sem partido. Sem partido, sem líder, sozinha nessa casa, caminhando partidariamente sozinha, e eu vou dizer a vocês, por incrível que pareça, nenhuma pessoa do governo, nem o líder, Zamilton, meu colega que está aqui, se virou para mim para me pedir o voto em relação à reforma da Previdência. Até porque eu participo de duas comissões, eu estou discutindo essa matéria com vocês e eu tenho autonomia, discernimento e convicção para eu tomar a minha decisão em relação à matéria. Eu só quero esclarecer esse ponto para que não fique aqui nos sobressaltos do calor de uma discussão que aqueles que vão votar para cá ou para lá ganharam ou deixaram de ganhar alguma coisa pessoal, porque eu não vou ganhar nenhum cargo do governo, nenhum recurso extra e nem nada disso para votar nada. Então, assim, eu precisava deixar essas ponderações, não me foge a sensibilidade do caso que nós estamos vivendo hoje. não é fácil fazer um enfrentamento de uma discussão de reforma em que pese eu entregue muita razão ao comentário do deputado Sareta que para mim é um dos mais brilhantes deputados desta casa, essa discussão já aconteceu em 15 estados da federação, não está começando por Santa Catarina, pessoal, essa que é a verdade, mais dia menos dia nós tínhamos que encará-la e jamais vai existir momento oportuno para a supressão de direitos, essa que é a grande verdade. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Sim, com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. Nós acompanhamos a discussão no Congresso Nacional e se falava muito da PEC paralela. Se o Congresso tivesse feito o seu dever de casa naquele momento, teria nos livrado de estarmos aqui fazendo essa discussão. Acho que o Congresso perdeu a grande oportunidade e ficar esperando aquilo que não acontece, que não tem prazo quando a grande maioria dos estados já fizeram o seu dever de casa, já fizeram a sua reforma da Previdência e parece que não é o melhor caminho. Eu não vou adentrar aqui sobre o PLC, farei a manifestação sobre o PLC no momento em que estivermos discutindo o encaminhamento da sua votação, mas aqui em relação à PEC quero orientar a bancada do MDB até porque nós não temos nenhuma emenda, não temos nenhum destaque, não temos nenhum requerimento em relação a isso, já acordado ontem durante reunião da bancada, então a orientação à bancada do MDB é o voto a favor pela aprovação da PEC. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Posso padrôsos ainda? Pobre uma exceção à vossa excelência que nós já estaríamos entrando em votação. Muito obrigado, presidente. Bom, presidente, quem vota a reforma previdenciária porque acorda um dia e acredita que deve-se votar uma reforma diminuindo aquilo que algumas pessoas recebem. Não é por isso, vota-se porque se faz necessário. Eu acho incrível como algumas vezes ainda nós temos que ouvir que esse tema não foi debatido, não teve tempo para debater. Talvez esse seja um dos temas mais debatidos e há mais tempo no Brasil. Eu lembro que em 1998 a idade mínima não passou, não foi aprovado no Congresso Nacional por um voto. Por um voto. Talvez naquela ocasião se aquele deputado tivesse votado de outra forma, grande parte dessa discussão não estaria acontecendo hoje. Então, em 1998 nós já discutíamos isso. Desde então foram inúmeras reformas. Uma em 2003, por exemplo, que foi feita pelo Partido dos Trabalhadores, quando estava no governo, que acabou com paridade e integralidade, por exemplo. outras reformas se seguiram àquela. Então, esse é um dos temas mais debatidos no Brasil. Não é justo com essa casa nos acusar de não debater o tema. Nós estamos falando sobre esse tema desde 2019, pelo menos. Quando a PEC aqui aportou, quando a primeira proposta aqui chegou, logo após a emenda 103 ser aprovada no Congresso Nacional. A maior parte dos estados no Brasil já aprovaram a sua reforma previdenciária. Santa Catarina está para trás. E é muito curioso, algumas vezes eu ouço algumas falas aqui que não fazem jus aos parlamentares dessa casa, porque diversos aqui demonstraram um interesse republicano, demonstraram uma boa vontade com Santa Catarina e estudaram o material, estudaram os números, mas algumas vezes eu ouço falas aqui que parecem não respeitar aqueles deputados que estudaram, que foram a fundo na matéria. Ouço falas do tipo, por que não se cobram os devedores? Ora, as dívidas se cobram uma vez só e depois o que se faz? Por que o Camilo Santana, lá no Ceará, então, não cobrou os devedores ao invés de fazer a reforma previdenciária? Ele fez a reforma previdenciária, Camilo Santana do Partido dos Trabalhadores. Ele fez porque é necessário, porque é um tema necessário ao Brasil. Precisamos fazer, mas, infelizmente, muitas vezes, o que eu percebi é que 11 em cada 10 pessoas que falam contra a reforma previdenciária não estudaram a reforma previdenciária. Então, é natural. A discussão, dessa forma, se torna uma discussão rasa, apenas baseado em sentimentos, de forma emocional e nunca de forma racional em cima dos números. nós temos que perder essa nossa incapacidade crônica de não conseguirmos debater problemas sérios, debater o Brasil como deve ser debatido, debater como adultos, parar com esse negacionismo, dizer que os problemas não existem, que não estão ali. Eu ouvi aqui, aqui nesse plenário, a fala de que o déficit só existe porque o Estado não faz aportes, mas tudo que o Estado faz é fazer aporte. o déficit é justamente um outro, sai do tesouro, isso aí é aportado do tesouro e o tesouro nada mais é do que um nome carinhoso para chamar o bolso do pagador de imposto catarinense. Então, essa reforma, obviamente, precisa ser aprovada, essa Casa tem dado uma demonstração de compromisso com Santa Catarina, com responsabilidade, a maior parte da Casa e hoje é um dia importante. Entretanto, esse debate não acaba hoje, nós estamos, se a PEC for aprovada e o PLC também, nós vamos resolver cerca de 20% apenas da dívida atuarial, logo teremos uma discussão de novo e logo ouviremos de novo que o tema não foi debatido. Ou seja, esse é um debate no Brasil dos mais extensos, debatido há mais tempo e dos mais debatidos. Teremos na próxima legislatura, muito provavelmente, se o executivo for um executivo, quem conseguir chegar a Casa da Agronômica for alguém responsável, logo no início do mandato, provavelmente teremos uma outra reforma previdenciária. As contas estão aí, os números estão aí, a matemática é imperativa, não há como fugir disso. Então, eu fico um pouco comodado, eu só queria fazer essa ressalva, esse pronunciamento a favor da PEC, obviamente, vou votar a PEC porque fiz o meu dever de casa, estudei os números, conheço os números e, por isso, não há outra forma, aquele que tem compromisso com Santa Catarina, não tem outra forma como votar, a não ser votar favorável à PEC e depois também ao PLC. Muito obrigado, presidente. Quem vota um, vota a favor da PEC, quem vota dois, rejeita a PEC. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores, senhoras e deputados, possam exercer seu direito de voto, para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Felipe Estevão. É um dia importante para Santa Catarina e hoje o parlamento dará um passo importante para o nosso Estado. Eu acredito que todos aqui votarão com responsabilidade, com aquele servidor que dedica a sua vida a servir ao Estado, mas também vai votar com consciência em prol do contribuinte catarinense. Hoje, os números nós recebemos, estudamos e votarmos. A Previdência é importante e é um ato para salvar até o próprio servidor. A gente recebeu os números, é uma bolha, chegará um dia muito próximo pelos números que nós estudamos, isso vai explodir. Então, a nossa votação de hoje é pelo contribuinte, respeito ao contribuinte catarinense. Hoje, os números que estudamos do que é arrecadado 70%, 60% investido em folha de pagamento, não dá. A gente sabe que isso vai explodir. Então, a nossa votação é para levar Santa Catarina para um lugar onde ela possa vencer, avançar e é uma votação com responsabilidade, além de tudo, não só com o servidor para protegê-lo no futuro, mas também com o contribuinte catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, só para encaminhamento e alguma dúvida que possa existir, já foi amplamente debatido, mas nós encaminhamos para voto 1. Ok. Esta presidência somente vai chamar aqueles que estão ausentes da sessão. Como vota deputado Ismael dos Santos? Voto sim, senhor presidente. Como vota deputado Sargento Lima? Como vota deputado Márcio Machado? Voto não, presidente. Encerrada a votação, colhe o resultado. 30 votos sim, 9 votos não, está aprovado em primeiro turno. Em votação, requerimentos, excelente deputado Ricardo Alba e outros deputados. Os deputados que subscrevem o presente comparam no artigo 204, inciso 8º, acumulado com o artigo 234 do regimento interno, requer a votação em separado da emenda modificativa juntada às folhas 49, 50 do processo legislativo de autoria do deputado Ricardo Alba, que altera a redação do artigo 1º da PEC 5.3 de 2021, incluso na ordem do dia PEC que acabamos de votar. Questão de ordem, o espelho da votação só apareceu o placar? Primeira vez que isso aconteceu aqui. Tem que aparecer o espelho depois do placar. Essa é a sequência correta. Concordo, presidente. Eu havia anunciado que só chamaria os externos que não estão na sessão porque os demais deputados estão aqui. Ah, quem votou sim e quem votou não? Ah, perfeitamente. Podemos retornar. Feita a observação, deputados. Não é assim que aparece. depois do voto, votou, aparece sim e não. Apareceu na tela? Não, não, não. Isso aí é depois que virou online. Não é isso aí. O espelho da votação é o seguinte. Se vota, se aparece sim e não. Vermelho, verde e abstenção e amarelo e depois o placar. Tá, então eu vou proceder como eu procedi antes para a Vossa Excelência olhar o painel. Encerrada a votação, colhe o resultado. Aí aparece o resultado no painel de quantos votaram, quantos sim, quantos não. Senhor presidente, o... Presidente... Tá correto aí? É esse... Tá de acordo, tá de acordo. Estamos em discussão do requerimento, senhor excelente e deputado Ricardo Alba. O excelente tem a palavra por até cinco minutos. Senhor presidente, colegas deputados, o tempo na tela, por gentileza. Desde que o projeto da Previdência aportou nessa casa, essa matéria tão importante para a Santa Catarina, tema de muita relevância, que já passou por 15 estados da federação, já fizeram a reforma, o próprio governo federal já fez a reforma, e não é momento para deixar responsabilidades de lado e protelar. A gente tem uma Previdência que é deficitária anualmente em 4,8 bilhões. Bilhões. E se não tivermos a responsabilidade, a coragem de fazer uma reforma com ajustes, estaremos igual o Rio Grande do Sul, parcelando aposentadorias e pensões. E a gente não quer chegar nesse nível. Desde que a proposta veio a esta casa, eu propus oito emendas, cinco já foram contempladas no substitutivo global do governo. Há exemplo da pensão por morte integral de qualquer servidor público que venha a falecer em serviço ou em razão dele, não só os policiais. Exemplo, o motorista da ambulância, servidor público, morreu em serviço ou em razão pensão integral. Exemplo, a professora que estava dando aula lá no município de Saudades, naquela chacina que morreu em serviço, pensão integral, 100%, não só para os policiais. E isso foi incorporado ao substitutivo global. Uma emenda de minha autoria e de outros deputados também, que através de muita conversa e de muito trabalho, a gente conseguiu modificar. Há exemplo do policial penal, do agente penitenciário que lida com presos que correm risco de vida todos os dias nos presídios e penitenciária. Há exemplo dos servidores do judiciário, do oficial de justiça, por exemplo, que cumpre atos judiciais e que pode falecer também em razão de uma medida judicial. Então, essa proposta que fizemos aqui na Casa já foi absorvida pelo substitutivo global. No caso, também propomos uma emenda aumentando a alíquota em caso de morte natural. E o governo também contemplou no substitutivo global. Senhor presidente, me assegura a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, no caso de morte natural, o governo colocou no substitutivo global que é 60%, no caso de pensão por morte, mais 10% para dependentes. Também conseguimos, através de uma emenda de nossa autoria, que fosse incorporado no substitutivo global, o fim da alíquota extra que sobretaxava os servidores do Estado. Agora, também tivemos derrotas. Eu propus uma emenda aqui, senhor presidente, que visava a manutenção da isenção do servidor aposentado que ganha até o teto do INSS, do regime geral. Eu não acho correto cobrar 14% daqueles que ganham menos de cinco salários mínimos, que é o teto do INSS, infelizmente, não foi aprovada. Quanto ao requerimento em questão, ele versa sobre a atividade de risco dos oficiais de justiça, que todos os dias, debaixo de chuva e debaixo de sol, fazem cumprir, deputado Cobalquini, as leis, as ordens judiciais, cumprindo prisão, busca e apreensão, reintegração de posse, colocando em risco as próprias vidas, sujeitos à agressão, à violência, a tentativas de homicídio, como ocorrem todos os dias e são relatados por diversos servidores Estado afora. Acho que chegou o momento do debate acontecer nesse Parlamento, porque se um policial que vai cumprir uma reintegração de posse, uma busca e apreensão, uma prisão, tem a atividade de risco reconhecida pelo Legislativo catarinense, o oficial de justiça que está do lado, que está cumprindo a medida, que está ali também sujeito a levar um tiro, a ter uma agressão, também tem que ser reconhecido por este Parlamento. Fica esse destaque, peço apoio dos pares nesta votação. Ainda para discutir o requerimento com a palavra, líder de governo, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Mauro, deputado Alba, a quem eu quero cumprimentar pela participação no debate da reforma. O deputado Alba colaborou sempre com muitas opiniões e sugestões e que muitas delas foram acatadas. É verdade dizer aqui, sim, que esse projeto foi debatido, foi discutido antes de entrar na Assembleia, durante a permanência. O Parlamento catarinense cumpriu o seu papel de ouvir a sociedade, de negociar com o governo. O governo do Estado dialogou através do Iprev, da Secretaria da Casa Civil, incansavelmente, até o dia de hoje, interagindo com setores, sindicatos, de funcionários públicos, associações, e muito foi adotado. Tanto é que de 74 emendas, 30 foram adotadas no texto, muitas delas aqui, inclusive, algumas delas propostas pelo deputado Alba. E eu entendo as suas colocações e o objeto do seu projeto. Porém, a alteração proposta na PEC pelo deputado Alba, ela torna obrigatória a concessão de abono de permanência, retirando do texto a expressão poderá fazer jus e colocando fará jus. A proposta do deputado do deputado Alba, ela vem contra a regra constitucional que protege os princípios federativos, dentre eles, o princípio da separação e harmonia entre os poderes, pois ela interfere na prerrogativa estampada no inciso quarto do artigo cinquenta da Constituição Federal, da Constituição Estadual, aliás, que diz o seguinte, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. No entanto, no seu parágrafo segundo, são da iniciativa privativa do governador do Estado as leis que disponham sobre os servidores públicos do Estado ou regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade, aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para inatividade. No seu artigo quarenta e nove, a Constituição poderá emendada mediante proposta. Não será objeto de deliberação uma proposta de emenda que ferir princípio federativo no seu parágrafo segundo, atentar contra a separação de poderes. Portanto, por mais que o objeto seja meritório e os argumentos do deputado Alba nos convença, mas ao aprovarmos esta emenda, deputado Cobalchini, nós poderemos estar pondo em risco por insegurança jurídica a PEC 05. Infelizmente, talvez no outro encaminhamento seja possível debater esse assunto, mas não poderemos aprovar nessa casa hoje, porque ao aprovarmos esta emenda, a proposta do governo pode ficar, sofrer risco de insegurança jurídica, colocando em risco todo o projeto de reforma da Previdência do Funcionalismo Público Estadual. Portanto, eu peço a rejeição do presente requerimento e encaminho voto 2. É isso, presidente? Senhor presidente. Vota sim. Vota um. Deputado Ivan. Sim e não. Não tem voto um nem dois. Sim e não. Sim, deputado Ivan. Senhor presidente, eu passei boa vida, boa parte da minha vida nos fóruns, 30 anos de advocacia e pude conviver com a dificuldade dos oficiais de justiça e com o risco que eles correm no desempenho da sua função. Os oficiais de justiça são uma espécie de garantia da ordem e eles têm, sim, direito à aposentadoria especial e adicional de risco. Eles têm direito. É uma questão de justiça com os oficiais de justiça de conceder o direito que é estampado no requerimento do deputado Alba. Os oficiais de justiça eles são uma figura especial do Poder Judiciário e mais, sequer podem trabalhar armados cumprindo mandados de segurança em áreas de ocupação, áreas de risco, desocupação de lar, conflito familiar. os oficiais de justiça vivem em constante atividade de risco. E por isso a aposentadoria especial, o adicional de risco e tudo aquilo que é inerente à polícia civil, à polícia militar deve ser inerente também aos oficiais de justiça. Em razão disso, senhor presidente, eu peço pelo acatamento do requerimento para discussão em plenário da emenda apresentada pelo deputado Alba. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Kennedy Nunes. Eu só quero lembrar que a emenda que está agora em discussão, o líder do governo explicou bem, é a possibilidade do funcionário aposentado se permanecer, ter o abono. Não tem nada a ver com essa questão do oficial de justiça, do risco de vida, só para esclarecer. Obrigado. Eu vou ler para que vossas excelências tenham a segurança do voto. O que prevê a emenda? Proposta para apreciação. Parágrafo 4º. Observados os critérios a serem estabelecidos em lei, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a idade para aposentadoria compulsória. este é o requerimento para apreciação. Só a questão de ordem, senhor deputado. Só a questão de ordem, deputado Ivanates. É que nós temos dois requerimentos, deputado Alba. Nós só temos um. Só temos um. Estamos falando da PEC. Ah, me desculpe, então, senhor deputado. Eu estou com o requerimento aqui, tratava dele. Para encaminhamento, senhor deputado. Para encaminhamento, deputado Rodrigo Balquini. É que agora é o da PEC, né? Só para deixar claro, senhor presidente. Deputado Rodrigo Balquini. Em que pese, deputado Alba, a quem peço venha, em que pese o mérito da proposta, mas penso que nós teremos em outro momento para tratar de uma questão específica como essa, não exatamente no momento que se discute a reforma da Previdência. Então, a orientação que passo à bancada é o voto não. Não, havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, os que discordam se manifestem. Aprovado por maioria. Está rejeitado o requerimento. Presidente, só para esclarecimento, os requerimentos que virão pela frente serão feitos a votação desta forma ou será feito nominalmente? E eu também peço a vossa excelência, eu também peço a vossa excelência que a cada requerimento fosse lido o conteúdo da emenda para que não haja esse tipo de dúvida e também os signatários, por favor. Ok, vamos atender a vossa excelência. Por favor, gostaria de requerer a votação em painel, senhor presidente. Nós já votamos a matéria, o requerimento foi rejeitado. Presidente, presidente. Eu também peço a votação individual no painel. Senhor presidente, vossa excelência, se não me falha, se não me enganei, vossa excelência anunciou aprovado o requerimento, me parece. Perfeito, então corrija a minha fala, foi rejeitado. Infelizmente, foi rejeitado, não com o meu voto, que votei favorávelmente, mas foi rejeitado. Vou atender requerimento, senhor excelente deputado Rodrigo Minoto, será feita a votação então em painel. Pela ordem. Sim, deputado. Se não houve painel, nós precisamos registrar os votos contrários de alguma maneira. Perfeito. Não foi nem possível contabilizar aqui. Na sequência, próxima votação faremos um painel. Obrigado. Atendendo o requerimento do vossa excelência, deputado Rodrigo Minoto. Agora nós vamos fazer a discussão do projeto de lei complementar 10.9, 2021, autor governo do Estado, altera a lei complementar 412, de 2008, que dispõe sobre a organização do regimento próprio da previdência dos servidores do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. Antes de nós entrarmos na votação do substitutivo global, nós vamos votar e fazer a discussão dos requerimentos. Nós estaremos votando os requerimentos. Certo? Então nós temos o primeiro requerimento de autoria do deputado Laércio Schuster. requer a votação em separado da emenda número 15, folha 143 a 151, aos artigos 26, 30, 32, 34 e 35 do projeto original, incluso na ordem do dia da sessão ordinária de 4 de agosto. Está em discussão o requerimento do v. excelente deputado Laércio Schuster. Está com a palavra. Sr. Presidente, colegas deputados, desde o início da discussão dessa reforma e durante todo esse tempo, eu chamei a atenção principalmente da injustiça que o chefe Moisés estava fazendo, principalmente com os policiais civis, o pessoal do IGP, os policiais penais, os agentes socioeducativos, onde eu trazia a discussão de que segurança pública para mim é uma só. E essa reforma do chefe Moisés, ele pegou como patinho feio a polícia civil catarinense. Então, várias discussões foram feitas aqui no parlamento que eu respeito o posicionamento de alguns colegas deputados de que não houve de que houve, no caso, muita discussão, o espaço para o debate, mas eu, particularmente, não encontrei isso nessa casa. Também recebi visita de policiais, civis, de delegados, de pessoas que compõem toda a força de segurança catarinense, mas audiências públicas elas são necessárias e urgentes para nós, em primeiro lugar, conhecermos e ouvirmos a realidade das pessoas. A partir de conhecer e ouvir a realidade das pessoas que, no caso específico, são os nossos trabalhadores públicos, nós possamos, com muita responsabilidade, tomar as decisões que nós achamos importantes para Santa Catarina. E haver apenas uma audiência pública, para mim, que já fui gestor público municipal durante oito anos, não é uma boa ferramenta para nós construirmos ou ajudarmos Santa Catarina a construir um futuro digno para que tenhamos um Estado que continue crescendo e se desenvolvendo principalmente com qualidade de vida. Nesse sentido, nós conseguimos identificar nessa reforma da Previdência que, se pararmos para analisar, ela trata única e exclusivamente de números, não é? Ela faz cálculos onde nós vivemos tratando de pessoas. E por isso que nós entramos com uma emenda, a emenda número 15, essa reforma da Previdência, construída aqui com várias mãos dos setores de segurança, com delegados, com agentes do IGP, polícia penal, agentes sócio-educativos, onde nós conseguimos sensibilizar o governo de pontos importantes que nós precisávamos tratar e aprofundar nessa reforma. E algum deles nós conseguimos. hoje, se um policial civil, ou alguém do IGP, ou algum agente sócio-educativo, ou um policial penal, for para um confronto, para um combate, junto com um policial militar, e infelizmente lá, procurando nos trazer segurança, esse servidor público, infelizmente, vier a falecer, a sua família dentro da nossa emenda, da nossa proposta, ela estaria assegurada na integralidade da sua pensão. Eu espero que esse tema passe na nossa reforma da Previdência. Entretanto, alguns pontos cruciais, eles não foram aceitos pelo governo, tal como a integralidade e a paridade, para a categoria. Portanto, nesse momento importante, eu acho que nenhum de nós é contra a aprovação de uma reforma, principalmente quando nós vemos os números de Santa Catarina, e deputado Bruno, eu também estudei muito a reforma apresentada pelo chefe Moisés, e ela é uma reforma cruel, principalmente com um pequeno trabalhador público, nesse momento nós fizemos o requerimento para que possamos em destaque apresentar as emendas que acreditamos ser importantes para fortalecermos e valorizarmos a segurança pública de Santa Catarina. E gostaria muito do apoio dos colegas deputados. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, esse projeto já deveria ter sido votado em 2019, como fez o governo federal e o Congresso Nacional, depois em 2020, e agora em 2021, eu estou aqui há 10 anos nessa casa, nunca teve um projeto que foi discutido antes com blocos de parlamentares antes de entrar na casa como esse. Nunca teve um projeto que foi discutido antes com o funcionalismo público antes de elaborar o projeto de trazer para cá. O governador Carlos Moisés determinou ao Iprev, a Secretaria de Administração da Casa Civil, que discutisse, que ouvisse e que construísse um processo, um projeto de previdência que fosse sustentável ao longo do tempo, que fosse um compromisso da sociedade catarinense com as futuras gerações. E todos os deputados colaboraram, apresentaram emendas. O deputado Laércio apresentou emendas que foram acatadas, naquelas 30 emendas que foram acatadas fruto das audiências públicas. Muitas delas foram resolvidas, outras serão resolvidas com projetos complementares. O governo já tem nessa casa um projeto que aumenta o salário dos policiais civis, militares, da área da segurança. Já tem aqui o piso mínimo do Magistério Estadual, que vai ser votado na próxima semana. Está chegando aqui o projeto de descompactação de carreira do Magistério Público Estadual e também de reajuste na área da saúde, nos demais categorias do Estado como forma de compensarmos as possíveis custos que terão o processo da Previdência, o projeto de Previdência para o funcionalismo público estadual. É um governo que dialoga e que adota princípios. Agora, o requerimento em destaque aqui apresentado pelo deputado Laércio, que eu repito, colaborou bastante com sua experiência na construção do substitutivo global, com muitas emendas também acatadas, o deputado altera, através da sua emenda, a redação dos artigos que especifica condições de idade, tempo de contribuição e efetivo exercício na carreira de aposentadoria aos policiais civis, peritos, policiais penais e agentes socioeducativos. Somando-se a isso, a emenda também altera para que seja considerada para fins de benefício a média aritmética simples dos salários de contribuição. A alteração quanto à pensão, ela já foi atendida e faz parte do substitutivo global que foi aprovado nas comissões e que será votado nesse plenário. Da mesma forma, deputado Laércio, também como efetivo tempo de serviço na carreira. Já foi adotado pelos três relatores da Comissão de Constituição e Justiça, de finanças e tributação e também de serviço público, já faz parte do substitutivo global. As demais alterações propostas de idade e de outros requisitos, infelizmente ferem o artigo 50 da Constituição Estadual por ser essas prerrogativas de origem do Poder Executivo. E também ao aprovarmos aqui a sua proposta, nós estaremos colocando em risco o PLC que iremos votar logo em seguida por essas inconsistências, mas ao mesmo tempo, boa parte da sua emenda, ela já foi acatada pelos relatores incorporando a questão da pensão, incorporando a questão do tempo de serviço na carreira dos policiais que houve um aperfeiçoamento no projeto inicial que entrou aqui. Então quero lhe agradecer pela colaboração, mas encaminho o voto não ao seu pedido de requerimento de destaque por essas condições que já apresentei aqui. Eu vou orientar vossas excelências, nós vamos abrir o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota um, vota sim, vota a favor do requerimento. Quem vota dois, vota não, vota contra o requerimento. Peço assessoria que abra o painel, mas antes para encaminhamento de voto, deputado Valdir Cobalchini. Encaminhamento de voto bancado do MDB, não, voto dois. PSD encaminha voto dois. PL encaminha voto dois. PSL encaminha voto dois. PT vota um, vota sim, a favor do requerimento. Progressista encaminha voto dois, senhor presidente. PDT vota um. consulta os senhores e senhores deputados, todos exerceram seu direito de voto, quem está em plenário. só falta a deputada Marlene que está vindo ali do... Peço assessoria para que abra o painel para o voto virtual. Presidente... Como vota a deputada Ada De Luca. Presidente, sargento Lima. Como vota a deputada Sargento Lima. Sinto Lima, vota dois. Como vota a deputada Ismael dos Santos. Voto dois, presidente. Como vota a deputada Marlene Fengler. Cerrada a votação, colhe o resultado. Oito votos sim, vinte votos não, está rejeitado o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Está errado. Está errado o painel. Em discussão, requerimentos, o excelente deputado Ricardo Alba. Requere a votação em separado da emenda modificativa Folha 177-182, emenda 48, no sistema do processo desativo da autoria do deputado Ricardo Alba, que altera a redação dos artigos 19, 26, 30 e 35 do PLC 10.9. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, o deputado Ricardo Alba. Senhor presidente, essa é a argumentação que eu fiz no requerimento anterior. Como já dizíamos, como já disse anteriormente, a gente fez oito emendas na proposta do governo da Previdência. Cinco foram acatadas. Dentre elas, pensão por morte integral do servidor que morreu em serviço ou em razão dele, seja qual for o servidor do Estado, o deputado José Milton Schaeffer, morreu em serviço ou em razão dele, 100% de pensão integral para os seus dependentes. Não só em relação aos policiais, foi acatado. O fim da alíquota extra foi acatado. O aumento, ainda na pensão por morte, se for morte natural, o aumento da alíquota familiar aos dependentes, que foi para 60%, mais 10% por dependente. Então, conseguimos, no diálogo, na conversa, no trabalho, fazer significativas alterações no substitutivo global que veio do governo. Em relação a essa votação em separado, senhor presidente, refere-se à atividade do oficial de justiça. Como falava anteriormente, o oficial de justiça, ao lado da polícia civil ou militar, cumpre prisão, reintegração de posse, busque apreensão, e não é justo que os policiais tenham atividade de risco e aposentadoria especial consagrada e o oficial que cumpre a lei e as decisões judiciais todos os dias que sofre os mesmos riscos, também não tenha atividade de risco reconhecida pelo parlamento catarinense. Nesse sentido, fica aqui demonstrado a atividade de risco dessa importante categoria, as agressões diárias que diversos oficiais sofrem ao lado da polícia quando cumprem as ordens judiciais, tentativas de homicídio, violência, ameaça, e fica aqui o apelo aos nobres deputados para que essa atividade seja incluída naquelas atividades ao lado da polícia, ao lado do IGP como atividade de risco porque efetivamente é, efetivamente cumprindo decisões judiciais de risco todos os dias, repito, prisão, busca e apreensão, reintegração de posse, sofrem ameaças, agressões e tentativas de homicídio, haja vista os inúmeros relatos estado afora. Fica o pedido aos colegas do parlamento para que façam esse devido reconhecimento da referida categoria. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Neudir Sareta. Senhor presidente, apenas rapidamente quero manifestar meu voto favorável ao requerimento e assim será o voto da bancada do PT, mas queria dizer também que nós apresentamos da bancada do PT 30 emendas e parte dessas, deputado Alba, não era só de vossa excelência, nós também tínhamos emendas iguais e por exemplo a questão do fim da alíquota, nós tivemos emenda também, outros deputados também tinham e a questão por morte, no substitutivo ele acatou parte, mas nós temos uma emenda depois em destaque para aumentar de 60 para 70%, então poderemos melhorar ainda. Eu apenas queria deixar claro que nós também fizemos essas emendas e reconhecer que alguma coisa foi também contemplado, mas temos questões vitais ainda a ser votadas depois, inclusive a questão da contribuição dos inativos que será objeto depois de uma discussão à parte. Obrigado, senhor presidente, encaminho o voto favorável ao requerimento. Senhor presidente. A palavra do deputado Ivan Nates. Só para não ser repetitivo, já fiz a minha fala em defesa da emenda apresentada, do requerimento apresentado aqui para discussão, porque, repito, os oficiais de justiça exercem atividade de risco e não exercícios atividade de risco merecem o adicional e a aposentadoria especial. Razão pela qual eu peço aos colegas que acompanhem o requerimento do deputado Alba para discussão e separado da proposta de emenda ao PLC. Muito obrigado, senhor deputado. Nós votamos sim. A palavra do deputado José Milton Schaefer. Presidente, já pelas razões aqui já colocadas, não de mérito, mas de questão de constitucionalidade, nós encaminhamos também voto 2 não ao requerimento. Senhor presidente. A palavra do deputado Valdir Cobochini. Bancada MDB encaminhamento voto 2. Peço assessoria, encerrada a discussão, peço assessoria que abra o painel. Quem vota 1, vota a favor do requerimento, quem vota 2, rejeita o requerimento e agora sim vamos atender a questão de ordem do deputado João Amin. Esse painel que o João Amin se refere, nós tínhamos ele antes da pandemia, depois ele foi abolido, então nós vamos retornar ele agora para a votação. Peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. é um, é cinco, agora, quer dizer, vai dar os 38, não é? uma vez aparecia, uma vez estava lá, aí alguém que estimou, estava na tua presença, que lá no caminhão estava diferente, que não fez o chefe, que ficou tudo, que ficou tudo. Ela tinha que ser diferente, não fez o chefe, não fez o chefe, não fez o chefe, e daí mudaram, daí agora aparece o doutor. Ontem jogava, na hora superta, aparecia a vacina, mas a pedido do Coruja, a pedido do Coruja, eles mudaram, e faltou fazer o que eles que não caberam, não tem nada a ser. Peço assessoria para que abra o painel, para que os senhores deputados que estão virtual possam exercer seu direito de voto. como vota o deputado Sargento Lima? Voto 2. Sargento Lima vota 2. Como vota o deputado Ismael dos Santos? Voto 2, presidente. Encerrada a votação, colhe o resultado. 10 votos sim, 29 votos não, rejeitado o requerimento. Em discussão, requerimento, sua excelência, deputado Fabiano da Luz, deputado Alucena Carminati, Neodice Areta, e deputado Padre Pedro Baldeceira, requerem a votação, em separado, da emenda supressiva 56, de folhas 257 a 260, que suprime o artigo 7º do projeto de lei complementar 10.9 de 2021, que altera a lei complementar 402 de 2008, que dispõe sobre a organização do regime próprio da Previdência dos Servidores do Estado de Santa Catarina, e estabelece outras providências. Em discussão, com a palavra, ao deputado Fabiano da Luz, na sequência, deputado Neodice Areta, deputado Alucena Carminati. Essa emenda, senhores deputados, é a que garante a isenção dos 14% que o governo está propondo para quem recebe até o teto. O nosso economista, doutor Juliano Goulart, que mandou um cálculo muito simples e rápido. Para um servidor que ganha R$ 4 mil por mês, ele vai pagar 14% sobre R$ 2,900, porque até R$ 1.100, ele é isento. Ou seja, ao longo de 12 meses, ele vai pagar R$ 5,278,00 de contribuição. Somado também ao 13º, de cada 13 salários, dois salários, ele vai pagar por ano de contribuição. Essa é a paulada que vai para o servidor que ganha menos, por isso que, por respeito aos servidores públicos, é que nós estamos pedindo, mais uma vez, esta isenção dos 14% para quem ganha até o teto. Obrigado. A palavra do deputado Neodiz Areta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, também nessa esteira que já foi colocada o deputado Fabiano, essa é uma emenda importante e fundamental, porque ela visa manter sem contribuição os salários até o teto do regime geral, dos aposentados e pensionistas. Eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, para, inclusive, dos trabalhadores da iniciativa privada que estão nos acompanhando, que essa votação aqui é para os servidores públicos, mas chamo a atenção de todos da iniciativa privada e cito uma frase lamentável do ex-ministro lá do Meio Ambiente, quando ele falou em abrir a porteira. eu quero me referir aos servidores da iniciativa privada que se a gente deixar abrir a porteira agora para taxar salário de aposentado de R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 2.600, R$ 1.400, amanhã, depois, abre a porteira para taxar também o servidor da iniciativa privada, claro, não aqui pela Assembleia, mas lá pelo Congresso Nacional. A famosa porteira que abre e vai a boiada toda. Então, nós estamos falando aqui de baixos salários, de pequenos salários. Outra questão importante que eu queria colocar aqui, houve até uma fala de alguém que defendeu a reforma aqui, dizendo que ele vota a favor porque estudou, ótimo que estudou, mas eu quero dizer que eu também estudei. E eu não estou falando de números, eu estou falando de pessoa que educa criança na sala de aula, de professor e professora que educa criança em sala de aula, eu estou falando de enfermeira que está lá no posto de saúde atendendo o paciente que está lá dentro do hospital. É dessas pessoas que eu estou falando e não de estudo. Eu estudei essas pessoas e aqui a votação não pode ser basicamente em cima de uma questão seca de números, até porque orçamento a gente pode dar prioridade e nós podemos discutir quais são as prioridades que nós queremos dar para o governo. Se é taxar aposentado, se é tirar uma parte dos salários de quem ganha dois, três mil reais ou se é fazer outro tipo de discussão para poder ter recursos para bancar a despesa pública. Portanto, essa é a questão central que nós temos que colocar a respeito aqui dessa contribuição. Por isso, senhor presidente, nós lembramos mais uma vez aqueles que ganham mais que o teto seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos já por lei anterior tem contribuição e prevê a manutenção, mas nós estamos falando aqui daqueles que ganham de mil e cem reais a seis mil. Eu ouvi também a seguinte discussão, mas não se preocupe porque vai ter um reajuste daqui a pouco para esse pessoal. Sim, já estamos há anos sem receber reajustes, o reajuste que vem é para compensar pelo menos parte das perdas que teve ao longo desse tempo, inclusive com a inflação agora galopante da forma com que está. Aliás, se nós pegar a última vez que teve reajuste para esses servidores e fizer um comparativo talvez aí com o preço de um litro de gasolina, por exemplo, talvez a gasolina estava em três e pouco, agora está em seis. Então, um pequeno reajuste agora, um reajuste não vai nem cobrir as perdas históricas que eles têm e muito menos compensar um desconto que da noite para o dia lá um professor, uma professora e eu repito, falo aqui de gente e não de números, um professor, uma professora ou um outro servidor, seja ele de qual dos poderes, estão às vezes já com alguns anos de aposentadoria, precisando, inclusive, de maior suporte de medicação e tal e ter que contribuir sobre esse valor. O déficit da Previdência não vai ser resolvido taxando o aposentado que ganha abaixo do teto previdenciário do regime geral. Por isso, senhor presidente, mais do que justa e aqui é um grande divisor dessa reforma, mesmo aqueles que defendem a reforma arduamente e a gente sabe que ao longo do tempo as mudanças são às vezes necessárias, mas não pode essa mudança ser em cima do lombo daquele que ganha um valor abaixo do teto de Previdência e que vai prejudicar sobremaneira essas pessoas. Por isso, nós pedimos apoio à votação desse requerimento para podermos isentar essas pessoas da contribuição previdenciária. Obrigado, senhor presidente. A palavra à deputada Luciana Carbinati. também o presidente Marcos Machado. Presidente, nós apresentamos esse destaque, esse requerimento de destaque por conta de que 77% dos pensionistas são atingidos com a cobrança da alíquota de 14% e 74% dos aposentados são atingidos com essa medida. Acho que todos nós, deputados e deputadas, receberam mensagens nos celulares e muitos não leram, apenas apagaram. Eu respondi todas elas individualmente. Algumas me chamaram atenção. Eu vou ler aqui um trecho delas. Hoje, minha mãe está com 70 anos e possui inúmeras comorbidades, precisa de atendimento constante, acompanhamento diário. aposentadoria. A aposentadoria dela e parte dos meus vencimentos são destinados ao bem-estar básico dela. Está aqui o registro de um dos muitos e muitos registros que eu recebi. me sensibiliza muito a cobrança dos 14% dos inativos, porque nós estamos falando de quem paga impostos, de quem contribui, não é de quem não paga, é de quem paga. E, aliás, diga-se de passagem, quem menos ganha nesse país é quem mais paga as alíquotas, não só de previdência, como também os impostos. porque sobre eles não tem sonegação, sobre eles o preço do arroz e da gasolina é o mesmo preço que o empresário que tem altos salários paga no mercado. Então, quando a gente retira 14% da remuneração de um aposentado que trabalhou a vida inteira e vai morrer pagando, nós estamos empurrando esse aposentado para o consignado do banco privado, pode ter certeza disso, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Vocês vejam bem, uma pessoa que ganha pouco mais, em torno de R$ 3 mil por mês, atualmente está isento dos 14%, vai pagar a partir de agora R$ 266 por mês, é um salário baixo, quem ganha R$ 4 mil vai pagar R$ 406 por mês, a fazenda vai ficar com um salário por ano desse aposentado, esse aposentado que vai pagar 14% não está tirando do mês do seu salário um acessório que não faz falta, está tirando o alimento da mesa, está tirando uma roupa para o filho, está tirando um pagamento de um medicamento, é muito cruel essa medida, então eu quero dizer aqui aos nobres colegas deputados e deputadas, eu não tenho dúvida que essa medida aqui, se for aprovada, vai ser judicializada, por que que vai ser judicializada? Porque nós temos um princípio que é o princípio da irredutibilidade dos salários, e desta forma que hoje quem ganha isso com os descontos de 14% vai ganhar a partir de novembro deste ano com a noventena, 90 dias, vai ganhar menos do que está ganhando hoje. Então eu quero chamar a atenção aqui dos colegas deputados e deputadas, que eu fico muito indignada como professora com especialização, não me sinto uma analfabeta e nem uma analfabeta funcional, eu quero dizer que é um debate raso dizer que quem estuda é a favor da reforma da Previdência, porque o que nós estamos fazendo é dar interpretações para um problema e soluções para um problema. Nós não precisamos e temos o direito de ter interpretações e soluções diferentes. E eu volto a dizer, o servidor não tem como negar no contra-cheque os 14%, mas aquelas 10 empresas que estão na lista de dívida ativa, que é uma minoria, diga-se de passagem, a maioria dos empresários catarinenses são corretos e pagam em dia, mas aquelas 10 empresas milionárias que têm uma dívida ativa de 21 bi, 21 bi, poderia ser a solução para esse déficit da Previdência. Está sobrando para aqueles mais frágeis que não conseguem contratar um escritório jurídico que se paga milhões para contestar essa dívida ativa. É mais fácil cobrar do servidor que ganha até 6.400. Então, é por isso que nós apresentamos este requerimento de isenção para se fazer justiça com os catarinenses, porque servidor público também é catarinense. Não havendo mais... Para discutir com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento todos os demais deputados, deputadas. que estão também nos assistindo, o pessoal que está na frente da Assembleia. Meu cumprimento especial a cada um. Senhor presidente, o meu voto em relação a esse destaque é favorável, uma vez que nós estaremos prejudicando uma grande gama dos servidores, especialmente os professores, especialmente o setor da saúde, que está fazendo um trabalho extraordinário no combate à Covid, vários e vários servidores que ganham até R$ 6.400. Diz contato, 14% é uma afronta do que está acontecendo com o governo. O problema não é a base, o problema é o topo da pirâmide. Esse é o grande problema, porque quando o deputado ganha o seu salário, ele olha para baixo, tem uma base grande, mas ele olha para cima, tem um topo da pirâmide muito grande também, que ganha bem a mais, muitas vezes, duas, duas vezes, três vezes mais que um deputado. E aí que está dando todo esse prejuízo e esse desconforto de nós estarmos votando e tirando o direito das pessoas. Então, precisa ter pesos e contrapesos, ter medidas, então, eu vou votar a favor dos destaques e também vou votar a favor da derrubada do substitutivo global do que refere ao PLC. Eu quero aqui ressaltar que eu estou votando não pelos inúmeras mensagens que eu recebi, porque muitas vezes as pessoas, muitos servidores, entram em contato de forma muito amistosa, conversando, apresentando sua proposta, dialogando, e isso nós recebemos. Agora, quando vem um servidor que não sabe o nosso voto, nos agride, isso nos assusta muito, porque o que eles estão fazendo com a gente, que a gente representa as pessoas, também pode acontecer na ponta, e isso me assusta. Agora, é importante deixar claro, ontem nós tivemos vários protestos na frente do escritório regional, em Lages, teve um protesto, e de forma muito pacífica, muito harmônica, o pessoal foi lá, conversou, dialogou, entregou as propostas relacionadas à reforma, e a gente entende e recebe, a gente acata a reforma, as propostas, mas agora, tem peso e contrapeso, é importante que as pessoas, quando a gente recebe mensagem em massa, sou deputado, deputada, sou servidor, servidor, a gente não lê, tu lê a primeira mensagem e depois, praticamente, passa batido, depois que você vai, estuda a matéria, o que eu falei, vou estudar a matéria, vou me posicionar depois do relatório final, e assim estou me fazendo, então, vou votar pelos requerimentos, pelos destaques, que eu acredito que sejam importantes, especialmente no que tange a esses 14% da base, que vai prejudicar muitas pessoas, especialmente os aposentados, que, puxa vida, eles já têm o dinheiro comprometido, e a gente vai pegar, tirar dessas pessoas, e também em relação ao PLC, que eu vou votar contra a reforma da Previdência, Obrigado. Uma palavra, o deputado Sargento Lima. Presidente, como bem disse o meu antecessor, aqui o deputado Marcos, aqui, não é por uma questão de mensagens, até porque que a maioria delas ali, a gente não tem como ler mesmo, isso é humanamente impossível, devido ao número delas ali, porém, eu tenho aqui na minha mão, está uma lista gigantesca, aqui não tem aposentados aqui, que são pensionistas do governo do Estado, pensionistas, salários que variam ali, de 22 a 35 mil reais, isso as pessoas têm que saber, é aquilo que foi bem citado, aqui, é daqui para cima que nos faz mal, sabe, foi muito bem citado isso aí, e também não vou discutir aqui, questões ideológicas, nós estamos discutindo aqui, é o futuro da vida de catarinenses, o que, a preocupação, não, como eu disse, não em trocar de carmas, a preocupação em comer carmas, é um diferencial muito grande isso aí, votei, obviamente, e voto a favor, é necessária essa reforma da Previdência, ela é extremamente importante nesse momento, ela é muito necessária mesmo, mas, quando eu disse ali, que não houve discussão em torno do assunto, era essa discussão que eu queria, você dá cinco minutos para alguém se manifestar, a manifestação dos professores, eu já sabia qual era, durante, durante aquele primeiro posicionamento deles, na audiência pública, que eu gostaria de ver uma manifestação, uma discussão em torno da superpensão, e eu não estou falando aqui de aposentados, são pensionistas, pensionistas aqui, enorme mesmo, eu posso deixar o link ali na minha página mesmo, para quem quiser consultar, para ver quanto que esse time, de 22 a 35 mil reais ali, ganham aqui no Estado, então, eu vou me posicionar favorável a esse destaque, até por uma forma de mostrar que essa alíquota, ela deveria ter sido trabalhada melhor mesmo, era essa a esperança que eu tinha, era isso que eu esperava em relação ao governo do Estado, uma alíquota diferenciada, não vai ser esgotando aquele que menos pode, que a gente vai solucionar todos os problemas do mundo, sei que não vai ser essa reforma que vai solucionar o nosso problema, virão outras, o próximo governo, com a mais absoluta certeza virão outras, mas, colocar no mesmo lado, para a par, quem recebe aí 3, 4 mil, e quem recebe 35 mil reais, eu não acho justo, eu não acredito que isso seja justo, quando se fala sobre o teto da educação, me vem à cabeça, no exato momento, que o teto da educação é inferior à proposta de aumento para as forças de segurança pública, já no período inicial, assim que ele entra, ele incorpora já com 6 mil e alguma coisa, isso não, a gente não conseguiu atingir esse teto para aqueles servidores da educação que atingiram, e os servidores também da saúde, que é dispensável falar o trabalho que eles fazem, se ninguém conseguiu enxergar isso até agora, porque é cego mesmo, e como eu disse, não é por questões ideológicas, até porque sei que ideologicamente não votariam em mim de forma alguma, mas é uma questão de justiça, e eu acompanho aí o voto do destaque aí, e parabenizo também os autores do destaque, seria isso, presidente. Com a palavra o deputado Ivan Nats. Eu gostaria de falar depois do líder, senhor presidente. Eu não pedi a palavra ainda. O líder, então você pode pedir. Vossa Excelência está inscrito, o líder não pediu a palavra ainda. Mas o líder ia pedir. Nós temos Vossa Excelência inscrito e temos o deputado Padre Pedro Baudiceira. Eu gostaria de falar depois do líder, senhor presidente. A palavra o deputado Padre Pedro Baudiceira. José Milton, pode falar, depois eu falo. Eu não pedi a palavra, deputado. O senhor está querendo atuar sobre o meu pensamento. Você é um deputado muito competente, mas ainda não chegou nesse nível. A palavra o deputado Padre Pedro Baudiceira. Eu estou decidindo se eu vou falar. Senhor presidente. Então eu quero me inscrever. Vossa Excelência já estava inscrito, deputado. Senhor presidente, a nossa bancada, deputado Sareta, deputada Luciana e deputado Fabiano, já colocaram perfeitamente as questões que envolvem o destaque que a nossa bancada apresentou para ser apreciado por esta casa. Eu nunca imaginava estar aqui no parlamento e votar uma medida taxando aposentados e aposentadas servidores e servidoras do nosso Estado. Eu nunca imaginava isso. servidores estes que contribuíram religiosamente durante a sua vida enquanto ativos. Depois de uma vida vivida, indo para o final da sua história e da sua caminhada, o Estado que deveria ser o aparato dessa população que menos ganha, ele vem e pune através destas contribuições. Nós não estamos pedindo aqueles e aquelas que ganham além do teto. Estamos pedindo até o teto. São seis mil e quatrocentos reais. O teto do INSS são aqueles e aquelas que mais ganham. Eu nunca imaginava a gente estar votando uma situação como esta. No momento em que estes servidores aposentados e aposentadas precisam do aparato e da presença da ação e da política do Estado. e nós estamos taxando-os. O momento que eles precisam deste recurso para sustentar sua família, para viver com a sua família, para fazer os empreendimentos necessários do dia a dia, seja na saúde, seja na educação, seja na mesa desses trabalhadores e trabalhadoras. infelizmente nós estamos aqui colocando um peso grande e enorme em cima deste conjunto de pessoas. Precisamos rever o posicionamento de cada um e de cada uma de nós. nós estamos aqui legislando não a favor deste ou daquele, mas estamos aqui legislando em defesa da promoção da justiça e essa medida não promove a justiça, muito pelo contrário. Portanto, juntamente com a nossa bancada, pedimos neste momento para que cada um e cada uma de nós possamos pensar profundamente neste momento em que vamos dar este nosso voto, para que este nosso voto não promova a desgraça deste percentual de servidores que é pai, mãe, que tem a sua preocupação de colocar o alimento na mesa, de dar educação para os seus filhos, de fazer o enfrentamento para ter saúde, ter dignidade, para comprar um quilo de carne para viver a sua vida com dignidade. Então, pedir a todos vocês que olhem com muito carinho para esta emenda e que nós possamos manter aquilo que é de justiça que os nossos servidores do nosso Estado de Santa Catarina recebem no dia de hoje. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Ivan Ates. senhor, senhores deputados, a reforma, e depois eu vou repetir isso, para quem está acompanhando mais tarde, reforma do governador Moisés ela é perversa, ela é perversa porque ela ataca o mais pobre, o que ganha menos. eu não esperava de um governador que se aposentou com menos de 50 anos de idade, com o maior salário pago a um servidor público, sujeito menino, se aposentou com 48 anos de idade, um garoto, um garoto, com 48 anos de idade, aposentado, com o maior salário pago a uma pessoa que trabalha em Santa Catarina e ele não ficou contente de ganhar só o maior salário, mandou para cá um projeto de lei que é defendido pelo líder do governo, deputado Zé Milton, que bota mais 6 mil reais na conta do sujeito. Projeto de lei que nós vamos votar daqui a pouco, que vai colocar 6 mil a mais na conta de um oficial da polícia militar, o próprio governador, 14 mil reais para o estudante a oficial, que vai ser o maior reajuste da história já feito em Santa Catarina, 400% de reajuste para um aluno oficial, vai passar de 4 mil para 14 mil de salário, uma reforma que ataca não os privilegiados, mas ataca o mais pobre. São 12 mil pessoas que serão atingidas com essa contribuição, 12 mil pessoas e nós vamos sacar o dinheiro da parte deles, do salário deles. Sabe o que chama isso? Sabe qual é o nome que se dá a isso? Confisco. O nome que se dá a isso é Confisco. Eles vão avançar na folha de 12 mil pessoas que ganhou na média 5 mil reais 700 reais. É isso que vocês vão votar daqui a pouco, nós vamos votar daqui a pouco. 5 mil reais vai passar a pagar 700 reais de contribuição. Gente que está isenta. Então nós vamos tirar 700 reais de quem ganha menos para pagar 6 mil a mais para o governador Carlos Moisés que vai passar a ganhar 39 mil reais aposentado aos 48 anos de idade. Um garoto. Isso é justiça? Isso é justiça? O problema da reforma está em quem? No coitado do miserável que ganha 5 mil por mês? É nele que está no trabalhador de sala de aula, no enfermeiro que atende no hospital, nos 12 mil servidores que ganham os 5 mil reais da previdência, é ali que está o problema? Ou está nos altos salários? No próprio salário do governador que aposentava aos 48 anos de idade com 39 mil reais. Não é uma dicotomia? A Assembleia autorizar 14% de retenção de quem ganha menos e autorizar um reajuste de 6 mil reais para o próprio governador? Como é que defende isso? Eu não quero que o líder do governo venha aqui com textos constitucionais, com liturgias que se encontram nos livros de doutrina de direito. Eu quero que explique para quem está nos acompanhando como é que o governador mandou para cá um projeto de lei que reajusta o salário dele em 6 mil reais e quer tributar 12 mil pessoas que ganham menos de 5 mil reais em Santa Catarina. Como é que explica isso? Como é que justifica isso para pedir o voto das pessoas? E agora eles avançam sobre os menores e no futuro vão avançar sobre os médios e depois vão privilegiar ainda mais quem ganha mais. então nós vamos acompanhar o requerimento para poder fazer a discussão da matéria. Muito obrigado. Presidente. A palavra do deputado Bruno Souza. Presidente, eu não queria debater cada um dos requerimentos mas eu também não posso admitir esse plenário ser atacado como se nós estivéssemos fazendo algo errado, como se nós estivéssemos fazendo algo de má intenção aqui dentro. Não vou aceitar isso. Quando dizem que não é só uma questão de números eu fico imaginando então que a pessoa que fala isso quando os salários forem parcelados ela deve chegar para aqueles servidores que estão recebendo salários parcelados e dizer o saldo na sua conta bancária não é só uma questão de números não se preocupe. Oras, é lógico que é uma questão de números é lógico que é uma questão de números eu sou contador eu fiz ciências contábeis eu não lembro de ter feito a cadeira interpretação contábil não tem essa cadeira na contabilidade eu posso assegurar aos senhores porque os números eles são imperativos eles se mostram como eles são então obviamente é uma questão de responsabilidade e sim de números e também não vou admitir aqui nós sermos acusados de estarmos fazendo alguma crueldade porque honestamente Piauí Bahia Ceará estados governados pelo PT fizeram exatamente o que nós estamos aqui votando e eu não vi aqui uma moção de repúdio não vi uma manifestação contrária ao que foi feito naqueles estados é maldade só aqui eu realmente eu não entendo eu não posso admitir isso eu também não considero raso discutir em cima de número e eu reitero quem estudou a reforma é a favor da reforma eu quero reinterar isso raso é dizer que nós vamos simplesmente cobrar uma dívida que é um estoque é cobrado uma vez só e vamos resolver um problema de fluxo que é recorrente acontece todo ano e quando a dívida for paga o que vai acontecer como que nós vamos fazer com o déficit do ano seguinte não se resolve problema de fluxo de recorrência com estoque você deve cobrar a dívida claro mas isso não é solução para fluxo nunca foi e nunca vai ser todo mundo que estudou um pouco de matemática financeira sabe disso então eu só queria também lembrar por último aqui presidente que novamente essa casa faz um debate sobre os mais pobres nós esquecemos de falar realmente dos mais pobres que sim estão pagando essa conta mas hoje quem falou quem falou que os mais pobres pagam mais impostos nem foi o lado de cá foi o lado de lá então eu vou usar palavras do lado de lá foi dito aqui corretamente que os mais pobres são os que pagam mais impostos mais ICMS correto 82% da população catarinense ganha no máximo dois salários mínimos dois salários mínimos 82% essa parcela contribui com quase 15% da sua renda só com ICMS e para que? para pagar diversas dívidas do estado e entre elas entre elas a maior dívida que o estado tem que é o seu déficit atuarial portanto estabelecer a igualdade de que déficit atuarial dívida atuarial é igual imposto sobre grandes pobrezas é uma realidade quem paga a maior parte disso são justamente aqueles que tem o menor potencial contributivo infelizmente o Brasil é esse país que tributa regressivamente as pessoas não fui eu que criei isso não fui eu que fiz esses números e muito menos sou eu o responsável pelos estudos isso é Secretaria da Fazenda IPE IBGE enfim mas as coisas são como são então eu repito nós não estamos não estamos aqui esse plenário a maior parte do plenário não está fazendo nada nada que não foi feito inclusive no resto do Brasil inteiro inclusive nos estados governados pelo PT não estamos fazendo nada porque queremos fazemos porque é necessário e porque é um compromisso nosso com a responsabilidade com Santa Catarina obrigado com a palavra o deputado José Milton Schaefer presidente senhoras deputadas senhores deputados reforma é algo que ninguém faz porque quer fazer faz porque é preciso é assim quando a gente reforma a casa da gente ou outro bem porque não está funcionando não está adequado ninguém aqui nessa sala queria estar aqui votando a reforma nós queríamos estar aqui votando outros projetos mas é necessário é da nossa responsabilidade com não só com a geração atual mas com as gerações futuras e temos que olhar para frente para evitar que a previdência de Santa Catarina siga o mesmo caminho da previdência do Rio Grande do Sul meus vizinhos em que eu vi policiais professores aposentados ficarem trinta sessenta dias sem receber o aposento porque lá não tiveram coragem de fazer uma reforma quando a previdência precisou é disso que nós estamos falando aqui é um compromisso com os aposentados atuais com os funcionários atuais mas também com as gerações futuras essa alíquota pega salários todos eles de baixo ao alto e nós não gostaríamos de votar isso o governo também não gostaria de ter mandado isso para cá mas é necessário e qual é a solução encontrada governador Carlos Moisés já determinou a pedido também dos colegas deputados dessa casa de sindicatos um estudo de reajuste salarial para todas as categorias como forma de compensar a criação desta alíquota previdenciária necessária é verdade nós já temos aqui na casa o primeiro passo que é o piso mínimo do magistério em que vamos beneficiar professores ACT efetivos aposentados que recebem menos de 5 mil reais vamos votar na semana que vem nesta casa este projeto temos aqui também um projeto da segurança pública que vai aumentar o salário do policial civil que vai aumentar o salário do policial civil base da carreira o agente 1 que vai aumentar o salário do soldado que está na rua nesse momento fazendo segurança da sociedade catarinense um aumento significativo de até 29% ninguém ouviu falar de nenhuma outra categoria que conquistou um aumento tão significativo como este da segurança pública claro que merece ainda mais claro que os professores merecem ainda mais e nós vamos conquistar dentro do mês de agosto estará chegando a essa casa também o projeto de descompactação da carreira do magistério público que é um sonho deputado Fernando Kelly de muitos anos do magistério desde que votamos o piso estamos aguardando isso e que é uma luta de muitas deputadas e de muitos deputados capitaneado nessa casa pela comissão de educação e também pelos demais senhores deputados o governo está buscando encontrar vai buscar encontrar um caminho de caminhar ao lado do servidor na área da saúde vai ser incorporada a gratificação que foi dada para esses guerreiros que tem o nosso respeito na questão da covid vamos incorporar a gratificação dando um ganho salarial a eles para poder compensar a aprovação dessa alíquota este é o caminho de um governo que é do diálogo que é da conversa que quer encontrar a solução sem onerar pessoas eu repito ninguém faz reforma na sua casa porque a parede está bonita está tudo certo é porque precisa pintar precisa trocar o reboco para poder continuar a previdência de Santa Catarina cometeu erros no passado que precisam ser ajustados e este é o momento nós temos que dar a nossa contribuição e encontrar a saída os deputados na assembleia dialogamos até hoje pela manhã com o governo e a saída que tem é reajuste salarial a partir do final do ano através finalização da lei 173 para que cada categoria tenha um aumento salarial e possa sim equalizar a cobrança dessa alíquota que terá que ser colocada para poder tornar menos deficitária a previdência de Santa Catarina baseado nisso e também porque a proposta do requerimento do partido dos trabalhadores ela também tem erros que ferem vários artigos da constituição estadual e prerrogativas do poder executivo que cuja aprovação nesse momento dessa emenda iria também criar uma instabilidade jurídica e legal ao PLC que iremos aprovar através do substitutivo global eu peço aqui com o nosso compromisso de lutar junto com o funcionalismo pela reposição das carreiras salarialmente falando peço aqui um voto dois para esse requerimento para que possamos a partir de amanhã 15 segundos deputados 15 peço voto dois aos companheiros com o compromisso de lutarmos pela melhoria salarial do funcionalismo público de Santa Catarina peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto quem vota um vota a favor do requerimento quem vota dois rejeita o requerimento bancada do PT orienta voto um orientação de voto bancada do PT orienta voto um voto dois bancada do MDB orienta voto dois consulto senhores deputados senhores deputados se todos em plenário exercer seu direito de voto peço a assessoria que abra o painel para acolher a votação remota como vota deputado Ismael dos Santos voto dois senhor presidente como vota deputado Jair Mioto como vota deputado Jerry Comper como vota deputado deputada Paulinha como vota deputado sargento Lima vou acompanhar vou acompanhar aí a votação a indicação aí do autor do projeto aí presidente é voto um ou dois o senhor o senhor vota sim ou não deputado sargento Lima não conseguimos acompanhar a sua linha de raciocínio o senhor vota um ou dois vota sim ou não pela prova pela admissibilidade do requerimento do requerimento vota sim vota sim isso encerrada encerrada a votação colhe o resultado dez votos sim vinte e seis votos não está rejeitado o requerimento discussão e votação requerimento de autoria de sua excelência deputado Maurício Scudillac e outros requer nos termos do artigo 204 inciso oitavo combinado com o artigo 234 todos do regimento interno votação e separado da emenda aditiva de autoria do deputado Maurício Scudillac de página 248 que altera o artigo 29 do projeto de lei complementar 10.9 de 2021 em discussão com a palavra o autor deputado Maurício Scudillac obrigado presidente senhores deputados senhoras deputadas eu tenho três destaques aí três votações separadas mais um que altera o artigo 29 e depois o oitavo a ser votado aí que trata da questão da segurança pública que é eu entendo também todos de suma importância esse esse requerimento senhor presidente ele atende todas as categorias do serviço público do estado ele traz mais uma alteração ao artigo 29 do projeto de lei complementar 10.9 de 2021 e altera o artigo 66 da lei complementar 402.2008 que passa a ter a seguinte redação os servidores que ingressaram no serviço público em cargo efetivo até 16 de dezembro de 98 nós estamos falando aqui de funcionários antigos poderão optar pela redução da idade mínima de que trata o inciso primeiro do CAP em um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o tempo de contribuição previsto no CAP no inciso segundo do CAP o tempo de contribuição é 30 anos para mulher 35 para homens a idade é 57 anos para mulher e 60 para homem o que que ocorreu deputado Sareta muitos servidores públicos começaram a trabalhar com 18 19 anos 20 anos por que porque na época muitos dos cargos exigiam só o nível médio hoje maioria dos cargos já exige um nível superior ele já entra com uma idade mais avançada então o que que vai ocorrer nós vamos ter servidores com 40 anos de serviço e às vezes não tem a idade necessária exigida para a aposentadoria então o objetivo é uma questão de justiça se ele tem mais tempo de contribuição ele pode reduzir isso no que falta no tempo da idade então é uma alteração que atende todas as categorias serviço público judiciário ministério público educação saúde buscando dentro das regras de transição uma solução isso aqui inclusive quando debatido com os técnicos com o grupo do governo eles até entenderam que era meritório e que era justo por isso eu peço a colaboração de todos os senhores deputados para que nós aprovemos essa alteração que cria o parágrafo sexto no artigo 66 os servidores que ingressaram no serviço público em cargo efetivo até 16 de dezembro de 98 poderão optar pela redução da idade mínima que trata o inciso primeiro do cap em um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder o tempo de contribuição previsto exceder 30 ou 35 anos então a explicação simples questão de justiça para quem entrou cedo no serviço público e que se faça essa correção na regra de transição peço voto 1 e aprovação de parte dos senhores deputados senhoras deputadas para discutir com a palavra o deputado José Milton Schaeffer presidente mauro no conjunto de emendas que já foram acatadas aqui por esta casa pelos três relatores já houve uma suavização nessa questão da transição de maneira bastante significativa já reduziu de 100 para 50 por cento de maneira geral é claro que cada idade que nós estabelecermos se for 2022 vai ser a pessoa que vai interar tempo em 2023 e aí para frente a proposta do deputado Maurício ela foi estudada pelo IPREV e nos cálculos atuariais indicava que isso não era possível abrir essa exceção por isso que ela não foi adotada no texto original da emenda substitutiva global foi adotado uma outra redação o governo cedeu na regra de transição de maneira bastante significativa portanto esta emenda ela vai causar uma desorganização dentro do projeto mas mais do que isso onerar o cálculo atuarial do IPREV por isso eu venho aqui pedir a vocês o voto 2 ao requerimento de destaque do deputado Maurício tendo em vista que boa parte disso já foi atendida pelos relatores do projeto e que a adoção desta emenda causa um desequilíbrio atuarial ao projeto da previdência do IPREV aqui de Santa Catarina portanto peço o voto 2 não ao requerimento do deputado Maurício senhor presidente a palavra do deputado Ivan Nats para discutir a matéria deputado sim vossa excelência conseguiu realizar o sonho não o sonho senhor presidente porque não foi o sonho que me colocou aqui foi muito trabalho e um pouco de esperteza mas para falar depois o nosso líder obrigado eu entendi só saúde vossa excelência obrigado pelo carinho hoje nós temos duas polícias em Santa Catarina a polícia civil e a polícia militar todas as duas polícias tem um crédito extraordinário todas as duas polícias fazem um trabalho majestoso em termos de segurança pública mas nós temos uma polícia militar recebendo uma série de benefícios e uma polícia civil sendo massacrada por um governo que se dispôs a ser representante unicamente de uma polícia a proposta do deputado Maurício ela vem corrigir o equívoco que precisa ser corrigido na reforma se nós quisermos segurança pública eficiente policial civil eficiente segurança feita do modo que a gente quer nós temos que dar garantia para esses servidores de poder exercer a sua atividade sabendo que no futuro não será massacrado por uma reforma como está acontecendo agora então eu quero falar agora dessa emenda e da outra emenda que virá também daqui a pouco a polícia civil de Santa Catarina foi maltratada por essa emenda e por essa reforma da previdência e nós temos três requerimentos do PL de bancada que podem corrigir esse equívoco e por isso em nome da polícia civil de Santa Catarina os agentes penitenciários de todos aqueles que fazem segurança pública no estado nós pedimos o apoio à emenda de bancada aqui referendada pelo deputado Maurício Scudillac obrigado encerrada a discussão peço assessoria que abra o painel para que os senhores e os senhores deputados possam exercer seu direito de voto quem vota 1 vota a favor do requerimento quem vota 2 rejeita o requerimento para encaminhamento de voto com a palavra o deputado Valdir Cobalchini bancada MDB voto 2 progressista encaminha 2 senhor presidente progressista encaminha voto 2 MDB encaminha voto 2 peço assessoria que abra o painel para votação remota como vota deputado Ismael dos Santos como vota deputado Sargento Lima vota 2 presidente fim da votação com o resultado 11 votos sim 27 votos não está rejeitado o requerimento discussão e votação do requerimento dos senhores deputados Fabiano da Luz Luciano Carminati Padre Pedro Baldeceira deputado Neudir Sareta requerindo votação separado para discussão e votação em plenário da emenda modificativa 91 de folhas 263 e 264 que altera a redação ficou um pouco truculenta aqui só um pouquinho folha 263 e 264 entre parênteses emenda do projeto físico que artigo 73 a pensão por morte concedida a dependentes de segurado RPPS será equivalente a uma cota familiar de 70% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito acrescida de cota de 10 pontos percentuais por dependentes até o máximo de 100% conforme segue uma emenda modificativa em discussão com a palavra a deputada Luciane Carminati presidente nós apresentamos uma emenda ao projeto de lei original dentre as 30 emendas que a bancada do PT apresentou esta foi parcialmente acolhida nossa proposta era ao invés dos 50% que o governo propôs nós colocamos iniciar com 70% e a cada dependente mais 10% a redação final estipulou em 60% por isso nós estamos apresentando destaque também reivindicando que seja 70% eu quero apenas trazer aqui alguns exemplos aos deputados e deputadas para que a gente se sensibilize com essas situações vocês imaginem um servidor que vier a falecer a sua família além da dor da perda de não contar mais com a pessoa da sua família terá uma remuneração diminuída o que é muito prejudicial para manter a renda familiar se a gente pegar como exemplo uma viúva de 60 anos que não tem filho menor um segurado que recebe 3 mil reais neste caso atualmente receberá uma pensão de 3 mil reais a integralidade com essa medida vai receber mil e 800 reais e somado a isso mais um desconto de 14% que neste caso será de 98 reais um segurado que recebe 4 mil reais atualmente receberá uma pensão de 4 mil reais mas vai receber somente 2 mil e 400 reais somado a isso um desconto de 14% que neste caso será de 182 um segurado que recebe 5 mil reais atualmente receberá uma pensão de 5 mil reais com essa mudança vai receber 3 mil reais e soma-se a isso o futuro desconto dos 14% que no caso será 266 reais por isso nós apresentamos e não é uma emenda fora da realidade fora do possível esta proposta nossa ela apenas eleva em mais 10% é extremamente viável são poucas as pessoas diante do quadro geral dos servidores portanto nós entendemos que é uma medida possível e por isso estamos fazendo esse destaque e pedindo o voto dos colegas deputados e deputadas a quem mais precisa lembrando no momento da dor da perda da pessoa você ainda tem um impacto sobre a renda familiar nós entendemos que isso é bastante injusto com a realidade dessa família que perde esse servidor então por isso o nosso destaque aqui o destaque da bancada do PT obrigada senhor presidente com a palavra o deputado Laércio Schuster por isso que eu tenho sempre manifestado sobre a reforma e além é claro né na categoria da segurança pública no qual eu tive um envolvimento muito mais próximo com eles e pude conhecer um pouco mais a realidade mas quando eu falo que essa reforma é cruel e ela é perversa principalmente com o servidor mais fraco aquele que ganha menos de 6.400 reais é utilizando esse exemplo que a que a nobre deputada acabou de trazer imagine o trabalhador público catarinense a partir da aprovação dessa reforma aí eu peço eu clamo aos senhores deputados que tenham sensibilidade sobre esse assunto se ele falecer deputado Kennedy ele vai receber quase metade só da sua pensão da sua aposentador aquele ente querido que ficou da sua pensão olha o absurdo e além disso ser tributado mais 14% se nós só levarmos em consideração dessa proposta apenas isso nós vamos ver que ela é cruel e perversa com o mais pequeno e Santa Catarina infelizmente a nossa reforma está caminhando como a reforma que aconteceu em Brasília onde o mais fraco o mais humilde o cidadão de bem que acorda cedo e dorme tarde é ele que vai pagar a conta nós não podemos deixar nas costas do mais frágil a conta dessa previdência porque não é dele não havendo mais quem queira discutir com a palavra o deputado José Milton Alves José Milton Alves Milton Alves José José Milton Schaefer está falando tanto aqui que misturou os nomes aqui de vez em quando ele vai para o Rio do Sul só com o nome de Milton também deixa o José fora mas eu só queria eu tenho falado pouco aqui senhor presidente senhoras deputadas senhoras deputadas mas eu queria nesse tema específico do cálculo de pensão fazer aqui trazer aqui uma informação que eu acho que é importante quando se fala isso parece que nós estamos aqui tirando direitos e fazendo algo errado não estamos fazendo nada ninguém está tirando nada a proposta original que veio de 50% para o cálculo de pensão mais 10 por dependente depois de negociação de sugestões dos parlamentares de emendas deputada Luciana se chegou ao consenso de 60% mais 10 por dependente eu vou dizer para vocês aqui só Santa Catarina e a Bahia e Sergipe que tem mais do que 50% só todos os estados brasileiros que aprovaram suas reformas o cálculo de pensão é 50% para o dependente mais para por conje mais 10% para o dependente e nós aqui fizemos uma inovação também acatando e negociando com o governo isso os três relatores trabalharam muito e conversamos com as categorias e justamente pela sensibilidade da diferenciação que tem hoje da regra militar que foi criada pelo Congresso Nacional e que nós temos que rever aqui num próximo momento nós trouxemos a questão da pensão por morte em exercício do serviço para todos os servidores que é 100% só nós fizemos isso só Santa Catarina fez isso os 15 estados brasileiros não fizeram isso então quando se fala que só está tirando direitos só está fazendo não gente está se fazendo as coisas como as regras são senhor presidente para concluir eu perdi meu pai com 32 anos ele tinha ele era um mecânico e ganhava mais que um salário mínimo a minha mãe com 28 anos e 3 filhos com 7 com 5 e com 3 anos recebeu de pensão a vida inteira até hoje um salário mínimo ela criou alimentou e educou os seus filhos na roça no chão de fábrica essa é a realidade da vida dos brasileiros essa é a realidade dos trabalhadores brasileiros que são exatamente iguais aos trabalhadores do serviço público então só queria trazer nesse ponto específico que nós aqui avançamos em favor do funcionalismo público em detrimento do tratamento de todos os trabalhadores catarinenses e dos demais trabalhadores do serviço público brasileiro em todos os estados brasileiros era isso senhor presidente por isso nós votamos dois senhor presidente se me permite a palavra deputada Paulinha na sequência deputada José Milton eu preciso fazer uma 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 ponderação aqui que que tem muito a ver deputado Sopelso com tudo que nós vivemos na discussão da reforma se tem algo que eu não senti falta nas nossas mesas de de conversa de diálogo de negociação entre nós e mesmo com o governo foi sensibilidade é duro a supressão de direitos discutir reforma eu disse há pouco e quero repetir nunca vai haver tempo oportuno para isso e nunca haverá tempo suficiente para a discussão essa que é a verdade porque nós temos calor numa discussão que faz análises daquilo que ao longo dos anos uma carreira do serviço público escolheu e viveu mas nós não podemos esquecer que além do universo de 100 mil servidores que merecem o nosso respeito a nossa consideração a nossa luta nós temos 7 milhões de catarinenses 7 milhões e 100 e eu estou trazendo a discussão nesse ponto em específico senhor presidente porque eu fui uma das pessoas que lutei com muitos colegas que estão aqui para que tivéssemos como o deputado Milton Alves bem falou a garantia dos 100% na pensão por morte no exercício de serviço para todos os nossos servidores públicos não só para alguns e nós negociamos com o governo 60% que era o máximo que deu para chegar naquele momento então eu só quero fazer essa ponderação para que fique aclarado aqui nesse plenário e para quem nos assiste que não faltou da parte de nenhum representante desse parlamento a dor que é sentir uma situação de uma viúva por exemplo porque é o caso da minha mãe eu não nasci em Buenioro meus colegas então a gente eu só quero fazer por questão de justiça esse comentário senhor presidente para que não fique aqui nessa casa advogado o sentimento que existem os que são bons e os que são maus os que são sensíveis e os que são insensíveis por uma questão de equação e justiça era isso senhor presidente se me permite é só porque eu não estou conseguindo entender o tema eu respeito meus colegas deputados mas se eu sou um trabalhador público eu estou contribuindo com o estado estou contribuindo com a minha previdência ou seja eu entrei no serviço público eu sei qual é o valor que eu vou receber do meu dia de trabalho eu sei quanto eu vou receber quando eu vou me aposentar portanto é um direito meu receber isso o que nós estamos lutando é que o trabalhador público que infelizmente ele morrer o seu familiar possa ficar com aquilo que ele contribuiu a vida inteira na sua ativa diferente se a mesma eu acredito que o mesmo modo se adapta também iniciativa privada no qual eu sou do regime geral se eu contribuo para receber um salário eu vou receber um salário se eu contribuo para receber o teto do regime geral eu vou receber o teto essa é a discussão que nós estamos fazendo hoje aqui no parlamento por isso que eu volto a pedir para os senhores que nós tenhamos sensibilidade nessa proposta apresentada que ao meu ver ela defende um direito do nosso trabalhador público catarinense que ajuda também e muito o setor produtivo e fazer desse estado esse estado que tanto nos orgulha para o Brasil deputado Zé Milton chefe presidente eu acho que o assunto já foi bastante debatido bastante contribuições mais uma vez o diálogo já demonstrou que dá para evoluir o governo entrou aqui com uma proposta agora nós já temos um outro desenho com um adendo também para quando houver filhos com com alguma filhos especiais que também terá um diferencial nisso deputado Volney um dos relatores lembra muito bem desse assunto é um projeto que já foi aprovado na maioria dos estados brasileiros como a alíquota que acabamos de votar anteriormente fruto aí de uma obrigação da emenda constitucional número 103 e aqui eu entendo o espírito dos propositores desta lei mas nós já estamos com ela incorporada no substitutivo global de tal forma inclusive com um índice superior a maioria dos estados brasileiros claro que o ideal era que todo mundo pudesse ter um valor ainda maior uma pensão ainda maior uma aposentadoria ainda maior mas a gente tem que ir naquilo que é possível e ao mesmo tempo também o presente requerimento ele também vai contra o artigo 50 que aumenta a despesa no poder executivo portanto tem problema de constitucionalidade mas ao mesmo tempo os três relatores já tiveram a sabedoria de acatar várias emendas entre elas essa questão das pensões beneficiando inclusive policiais civis nesse projeto quando em serviço terem a equivalência com os policiais militares então acho que o projeto da reforma que entrou aqui e o que está saindo hoje ele evoluiu bastante e nessa questão das pensões também não é diferente então por entender que essa demanda a própria deputada Luciane uma das propositoras entende que já foi parcialmente atendida eu peço aqui o voto 2 não ao requerimento para que a gente possa votar então o substitutivo global e atender pelo menos parcialmente esse item peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto o encaminhamento de voto com a palavra o deputado Valdir Cobalchini Blancada MDB voto 2 PT vota 1 Progressista encaminha voto 2 PSD vota 2 peço assessoria que abra o painel para votação para votação remota como vota deputado Ismael dos Santos voto 2 presidente como vota deputado Sargento Lima daquele pedágio daquele pedágio daquele pedágio que é possível e ao mesmo tempo também como vota deputado Sargento Lima como vota deputado Marcio Marcio Machado não consegui colher o voto voto a favor do destaque presidente vossa excelência votar sim sim não consegui colher o voto deputado Sargento Lima vossa excelência se estiverem em tela quem chamou Sargento Lima não consigo ouvir vossa excelência se abrir o painel sinaliza positivo e negativo para mim não tem imagem de vossa excelência cerrada a votação colhe o resultado 10 votos sim 28 votos não está rejeitado o requerimento senhor presidente sim deputado não sei quantos requerimentos nós temos mas se fosse possível se os autores concordassem se um se um propositor tem mais de um requerimento para votar aqueles requerimentos daqueles autores em bloco as matérias que são conexas eu tenho feito nós temos todas com matérias distintas por isso que está sendo difícil de nós fazermos a votação em bloco ok presidente requerimento deputado Marício Scudilar que outros requer nos termos do artigo 204 234 regimento interno votação e separado da emenda modificativa de autoria do deputado Maurício Scudilar que de páginas 250 que altera o artigo 29 do projeto de lei complementar 10.9 em discussão com a palavra o autor deputado Maurício Scudilar senhor presidente eu vou retirar se eu posso retirar de votação essa emenda em benefício da seguinte que é muito importante retirado o requerimento de autoria do deputado Maurício Scudilar em votação requerimento do seu excelente deputado Maurício Scudilar e outros requer votação em separado da emenda modificativa de autoria do deputado Maurício Scudilar de páginas 157 a 162 que altera o artigo 30 do projeto de lei complementar 10.9 de 2021 em discussão requerimento com a palavra o deputado Maurício Scudilar senhor presidente senhores deputados fiz questão de vir aqui na tribuna pela importância desse voto eu retirei uma aqui que fazia uma compensação no pedágio para quem entrou até 2003 para pedir a votação dos senhores implorar para não criarmos uma diferença gigante entre os organismos de segurança em Santa Catarina e essa aqui contraria o que o deputado Milton Obos falou essa aqui tira direito essa aqui tira direitos de policiais de agentes penitenciários que hoje numa demonstração de zelo acima de tudo com a segurança pública de Santa Catarina quando do início de conflito na entrada da assembleia eles que estão ali pedindo por justiça para a assembleia interviram para evitar aquele confronto que estava ocorrendo com os policiais militares que fazem a guarda da assembleia legislativa os agentes prisionais os policiais civis os membros do IGP interviram para acabar o confronto essa aqui como disse antes o deputado Laércio esses servidores que entraram até 2016 2016 na segurança pública fizeram um concurso onde foi dito vocês não vão ter fundo de garantia vocês vão ter que trabalhar assiduidade e competência e ao final o que vai restar é uma aposentadoria com integralidade e paridade para quem entrou até 2016 o próprio governo reconhece que o plano de incentivo à migração da previdência não é atrativo para os servidores da polícia da segurança que entraram entre 2004 e 2012 não é nem para quem entrou até 2016 foi falar dos estados aqui só dois estados não reconhecem temos oito estados que deram integralidade e a paridade porque o governo federal deu para a polícia militar deu para o bombeiro permaneceu e o governo federal para a polícia federal e para o distrito federal que ele é regulamento deu até 2019 oito estados deram a integralidade e a paridade para as forças de segurança até 2019 deputado Cobalquino só dois estados não e Santa Catarina agora pode fazer essa correção essa essa emenda proposta pelos sindicatos pelos policiais ainda se dispõe os servidores para manter esse direito que eles têm desde o momento que tomaram posse se propõe a trabalhar cinco anos a mais contribuindo cinco anos a mais para que tenham o direito a essa integralidade de paridade aos servidores contemplados no inciso dois desse parágrafo que tenham ingressado no serviço público por meio de cargo de provimento efetivo até 29 de setembro de 2016 e que optarem por permanecer no exercício do cargo efetivo em que se der a aposentadoria pelo tempo adicional de cinco anos além do tempo de contribuição prevista que é 30 anos desse artigo e renunciar em expressamento ao direito ao recebimento de abono de permanência então a polícia civil o sistema prisional para nós não termos uma convulsão um desentendimento generalizado implora aos senhores deputados que façam essa mais 30 segundos deputados acatando esse requerimento votando sim por ser uma questão de justiça para a segurança para a população de Santa Catarina está aqui são muitos estados que não tiraram esse direito dos seus servidores eu vejo que além dos aposentados de algumas situações essa é a situação mais grave que a assembleia pode defender esta presidência de ofício prorroga a presente sessão por mais uma hora com base no regimento interno para discutir a matéria com a palavra a deputada Ada Farako de Luca parabéns deputado Scudillac faço também das suas palavras minhas mas é necessário dizer aqui também que apresentei sozinha uma emenda em prol da segurança pública o senhor sabe por onde trabalhei oito anos em conjunto com eles na Secretaria de Justiça e Cidadania e dessa emenda grande parte foi aceita ficou de fora a questão da paridade e da integralidade questões estas que abracei também por entender ser justa e que me foi solicitado por todos eles lá no meu gabinete e eu fiz certo mas hoje voltarei com a bancada do meu partido mas com a certeza que essa luta deputado Scudillac voltará e nós estaremos juntos novamente na defesa estaremos sempre na luta em prol das pessoas que garantem a tranquilidade e a segurança dos nossos municípios e do nosso estado isso é muito importante precisamos levar a sério porque é muito importante a palavra deputado Lércio Schuster colegas deputados como a deputada Ada também o deputado Maurício eu apresentei também a minha emenda tive a oportunidade de apresentá-la antes para os senhores a emenda número 15 mas que infelizmente não foi aprovada por esse parlamento então a proposta que se se aproxima mais da minha é do deputado Maurício Kudlak e a proposta do deputado também tem o meu apoio nós não podemos deixar que se crie em Santa Catarina duas forças de segurança nós precisamos preservar direitos para o policial civil para o policial penal para o agente socioeducativo para o IGP nós precisamos valorizar esses profissionais que juntos com os policiais militares preciso estar cada vez mais motivados preciso estar cada vez mais convencidos que a decisão que tomaram para a vida delas foi a melhor decisão que puderam que é proteger as famílias catarinenses e nós temos a oportunidade já que não tivemos com a minha emenda número 15 a oportunidade agora com a emenda do deputado Maurício de aprovarmos para acabar com as distorções que existem na segurança pública do nosso estado portanto deputado Maurício o senhor tem o meu apoio só uma parte se vossa excelência permitir para ainda está no tempo deputado Laércio o presidente dizer que a partir de 16 quem entrou já não contribui com a integralidade então ali inclusive apesar dessa diferença a categoria aceita mas quem entrou antes contribuiu a vida toda com integralidade e paridade a palavra deputada Paulinha na sequência deputado José Milton Schaefer se me permite senhor presidente eu preciso aqui fazer uma manifestação de aplauso ao deputado Maurício Skudlack pela sua luta dizer que nós somos partícipes também assim como a deputada Ada de Luca essa causa da segurança pública é uma política que nos apaixona que nos envolve e eu como os 40 parlamentares desta casa tenho também muito orgulho do trabalho do serviço prestado no DEAP na polícia civil na militar na corporação de bombeiros enfim em toda a nossa força nossa estrutura de segurança pública quem estabeleceu esse divisor de águas entre polícia militar e polícia civil é importante que se diga que não foi o governo do estado de Santa Catarina foi o governo federal quando escolheu esta segregação e nos colocou nessa situação deputado Marcos Vieira essa é uma primeira ponderação que eu quero fazer aqui eu quero dizer também que eu apenas não subscrevi uma emenda de igual teor a do deputado Maurício porque como ele já o tinha feito e eu entendo que ele é de todos nós o representante mais legítimo para apresentar disse a ele se for necessário deputado Maurício subscreva junto com vossa excelência senão vossa excelência terá meu apoio essa sempre foi a minha palavra que ocorre nas negociações que obtiveram o êxito das 30 emendas acolhidas o que que no que concerne a integralidade e paridade nos foi dito a melhor equação para resolver esse impasse e dar esse benefício aos policiais civis seria por intermédio de um projeto é manter a integralidade até 2003 e a partir daí pelo meio do PIN do programa de incentivo à previdência complementar buscar uma alternativa para fazer essa recomposição foi isso que foi dito e senhor presidente eu quero deixar aqui esse meu manifesto para ti deputado Maurício diante do cenário que se apresenta e para todos os colegas que nós continuamos firmes no mesmo propósito em construir uma alternativa viável para que tenhamos para os profissionais de 2003 a 2016 o direito à integralidade e paridade mas no momento em que essa demanda possa de fato ser acolhida quero dizer que vossa excelência continua contando comigo e dizer que cada detalhe que me foi trazido nós estudamos como o caso do Paraná por exemplo puxa o Paraná conseguiu eu fui atrás saber de onde que o Paraná tinha arrumado recursos para manter a integralidade e paridade dos seus policiais lá em 2004 quando acabou a paridade em 2003 eles constituíram um fundo que hoje tem 6,6 bi específico para cuidar dos seus policiais providências que o nosso estado no passado não tomou e isso também precisa ser dito então eu eu quero aqui corroborar com a fala da deputada Ada do deputado Maurício a gente segue nesse caminhar buscando alternativas para que esse direito de fato seja recomposto mas de forma que ele possa ser absorvido pelos cofres públicos do estado sem comprometer outros benefícios vindouros era essa minha contribuição senhor presidente com a palavra o deputado Moacir Sopel Muito bem senhor senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas talvez hoje tenha sido nesse parlamento tenha tido está tendo aqui um dos debates mais importantes que já tiveram que possam ter ainda aqui na assembleia quando se trata de uma questão de pessoas de vidas eu sei que quando se mexe com a vida da pessoa com o planejamento da pessoa sempre é difícil e eu penso que nós estamos aqui todos aqueles que estão defendendo os seus requerimentos aqueles que estão votando contra os requerimentos não estão pensando só nos setenta setenta e poucos mil aposentados e pensionistas estão aqui pensando nos mais de sete milhões de catarinenses vejo o deputado Maurício e pedi para fazer uso da palavra porque reconheço o trabalho da polícia civil como reconheço o trabalho da polícia militar também segurança do estado de santa catarina também sinto na pele quando se vê um aposentado que vai começar a pagar sua contribuição que até então não pagava mas também tenho confiança e estou dando aqui mais um voto de confiança deputado José Milton Schaefer voz excelência que é líder do nosso governo do governo do governo do estado aqui nessa casa um voto de confiança mais uma vez o governador de que nos primeiros dias possa aportar aqui nesta casa para nós diminuirmos o sacrifício que nós estamos impondo algumas pessoas que hoje perdem aqui alguns direitos é a questão dos aposentados é a questão daqueles que ganham menos e que o governo possa realmente fazer esse ajuste para compensar esse prejuízo que momentaneamente acontece nesse momento e que se possa para a polícia civil que venha dentro da proposta do governo uma proposta que a gente também possa compensar e que eles possam ter prazer de estar no seu trabalho no dia a dia deputada Ada voz excelência defendeu muito a sua emenda está sendo uma uma companheira de bancada está sendo uma companheira do governo também no projeto do governo e vamos estar todos juntos para tentarmos buscar para tentarmos buscar um encaminhamento que a dor possa ser anestesiada com aquilo que é compromisso do nosso governo o governo do estado de Santa Catarina quando eu falo do nosso governo falo do governo de Santa Catarina não é do meu partido o meu governador é o governador dos catarinenses que a gente possa construir isso aqui de uma forma em minimizar isso que se coloca hoje como uma dificuldade então era essa a minha contribuição e vamos estar juntos para encontrar uma solução para melhorar aquelas questões que ficaram hoje pendentes tenho certeza que a bancada do MDB não vai faltar a irmos e tentarmos buscar soluções melhores era isso senhor presidente senhores deputados senhor presidente com a palavra o deputado Valdir Cobalchini senhor presidente senhores senhoras deputados deputado Maurício a quem tenho pessoalmente profunda admiração e reconheço a sua liderança junto a polícia especialmente a polícia civil a segurança pública pelas funções que ocupou durante muitos anos e quero lhe trazer uma palavra como líder da bancada de que o MDB bancada do MDB não vai não vai faltar numa construção logo em seguida é que penso deputado Zé Milton pelas conversas que temos tido no âmbito inclusive do governo que a previdência complementar o PIN plano de incentivo à migração deverá abarcar em boa dose a pretensão da polícia civil da segurança pública do nosso estado além da questão salarial já anunciado aqui deputado Zé Milton vossa excelência que foi o relator na comissão de justiça anunciando uma majoração salarial entre 20 a 29% além disso é o PIN e como disse o deputado Sopelsa obviamente que quando se discute a política salarial de Santa Catarina talvez se ela acontecesse antes nós teríamos hoje talvez justificativas até maiores sobre o voto que nós estamos dando nessa reforma mas sim como nós estamos num ano em que apenas o piso do magistério se tratou de forma definitiva e as outras categorias serão contempladas a partir de janeiro do ano que vem mas cujos projetos serão encaminhados no curso desse ano nós vamos acompanhar isso com muito interesse como forma de diminuir um pouco claro que medidas são extremamente duras necessárias mas nós precisamos agora a partir desse momento privilegiar aqueles que nesse momento estão sendo sacrificados pela reforma necessária que ninguém discute se ela é ou não é ela é necessária porque todos nós ouvimos todos nós acompanhamos já de algum tempo de que em dois mil e vinte foram quatro bilhões e oitocentos milhões é preciso que essa assembleia que esta casa dê uma resposta a isso mas que também no momento seguinte já que também temos notícia de que o tesouro do estado está se preparou para valorizar o nosso servidor então a gente vai atuar no sentido a bancada seja em relação a polícia civil seja em relação ao magistério ou a saúde enfim todos os servidores públicos que possam num passo seguinte ter o reconhecimento também por parte não apenas do governo mas dessa casa eu queria fazer essa manifestação ao final claro nós vamos a bancada e eu quero agradecer a bancada pela unidade demonstrada mais uma vez aqui votando em bloco acompanhando sempre os nossos encaminhamentos nós não votamos contra o servidor votamos a favor de Santa Catarina e queremos todos nós juntos o reconhecimento devido ao nosso servidor com a palavra o deputado Rodrigo Minotto senhor presidente e senhores deputados eu quero aqui me dirigir a cada servidor e servidora da segurança pública civil do nosso estado de Santa Catarina além de apoiar e subscrever esta emenda juntamente com deputado Maurício deputado Kennedy Nunes deputado Neudice Areta deputado Gessé Lopes eu não quero ser repetitivo no apoio a essa emenda eu quero além de demonstrar o apoio demonstrar no voto e votando sim a esse requerimento com a palavra o deputado doutor Vicente Caro Prezo senhor presidente senhoras e senhores deputados eu não poderia deixar de me manifestar ouvindo as palavras do deputado Sopelsa que eu tenho o maior apreço fazer dele as minhas palavras e dizer que todas essas discussões que nós tivemos hoje em torno da questão da previdência do funcionário público estadual aqui em Santa Catarina elas impõem uma série de dificuldades para nós inicialmente mas que tem que ser entendido pela sociedade como um todo não apenas pelas classes envolvidas como uma necessidade para se colocar em ordem determinadas situações porém e aqui vai um desabafo e um apelo nós temos que nos aprofundar em algumas questões as questões e principalmente nesse momento eu quero parabenizar o deputado Maurício Cudelar que tão bem representa a polícia civil de que não possamos ter nenhuma divisão entre as polícias e principalmente está na hora de nós mergulharmos nas diferenças que hoje existem em todas profundamente para que nós tenhamos a dita isonomia nenhuma das polícias tem ausência de risco o risco é igual para as duas e é nessa base que eu confio muito no governo estadual o líder do governo para que a gente possa nessas próximas semanas fazer justiça a inúmeras classes e aqui eu venho convivendo algumas semanas mais intensamente com a deputada Luciane Carminati através da comissão especial que nós formamos para debater o plano de cargos carreira e salário do magistério e esse sim deputado deputado Zé Milton líder do governo nós temos um compromisso da descompactação e valorização do magistério isso é um compromisso que eu assumo que eu assumi que o governo assumiu que vossa excelência aqui redobrou que irá e também o chefe da casa civil que está no plenário atrás do plenário irá receber previamente a nossa proposta da comissão para que a gente valorize definitivamente aqueles que mais precisam ser valorizados sem demérito a nenhuma outra a nenhuma outra categoria sendo assim seu presidente eu fico muito até emocionado em participar de uma sessão que não é fácil a nossa posição mas sim é uma posição dura em primeira em primeira análise mas necessária contemporânea e reparando aquilo que o brasileiro muitas vezes não tem coragem é de enfrentar a verdade obrigado para discutir a matéria com a palavra o deputado Ivan Nats quando eu eu era pequeno nós éramos quatro irmãos três meninos e uma menina lá em casa e a e a gente era mais ou menos da mesma idade nós custávamos custávamos muito três meninos da mesma idade numa numa casa estava muito se agarrar muito brigar fazer aquelas confusões naturais de irmãos praticamente da mesma idade e o meu pai ele 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 tinha vários provérbios ele era um homem simples mas ele era um homem muito inteligente e ele me falou uma vez uma frase que marcou para sempre na minha vida e eu queria compartilhar com vocês depois de ouvindo alguns discursos aqui que me intercederam ele dizia que se uma pessoa te engana ela merece uma surra agora se essa mesma pessoa volta a te enganar quem merece a surra é você quem merece a surra é você e eu estou falando isso para a polícia polícia de Santa Catarina para a polícia civil de Santa Catarina vai abrir o painel vai abrir o painel quem está com a polícia civil de Santa Catarina vai aparecer no painel vai votar sim quem não está com a polícia civil é tudo toque my hand fala aqui com a minha mão fala aqui com a minha mão o sistema prisional é a mesma coisa fala aqui com a minha mão toque my hand então assim a diferença entre as polícias é um é um desaforo um negócio inaceitável o sistema prisional faz o trabalho extraordinário merece merece e tem risco de vida tem tudo aquilo que a gente já falou anteriormente e assim as categorias elas estão unidas as categorias elas estão unidas tá e elas vão dar resposta daqui para frente eu nunca vi uma categoria tão unida como teve a polícia civil nesses últimos dias aqui e e o sistema prisional também todos aqueles que faz os agentes de segurança das duas categorias e eles merecem respeito e dignidade esse discurso de 20 anos que vai ajudar fulano vai resolver ciclano ó espero que o servidor ouça o provérbio do meu pai se uma pessoa te engana ela merece uma surra mas se essa mesma pessoa voltar a te enganar quem merece uma surra é você então nós vamos acompanhar nós vamos acompanhar a emenda do deputado Maurício claro que que se não quer ouvir também não fala né é isso senhor presidente senhor presidente deputada deputada vossa excelência está se inscrevendo para discutir sim sim escrevo vossa excelência com a palavra o deputado Jessé Lopes presidente eu quero dar o meu encaminhamento pelo voto 1 apoiando aqui com licença deputados eu quero encaminhar meu voto 1 deputado com licença deputado com licença a excelência tem a palavra segurada deputado Jessé estou atrapalhando aqui eu quero eu quero encaminhar meu voto 1 em apoio ao projeto do Maurício Scurdilac mas eu quero discordar veementemente do deputado Ivan Ates porque não é isso que está em jogo aqui do Jessé as minhas também eu discordo de colocar as pessoas contra uma coisa que ninguém disse aqui eu nunca enganei ninguém por isso estou há 40 anos na vida pública nunca enganei ninguém desculpa deputado Ivan se vossa excelência está pensando dessa forma eu não estou eu não estou deputado Jessé vossa excelência tem o direito da palavra quem vai fazer esse julgamento não sou eu deputado vossa excelência tem o direito da palavra deputado Jessé lá que ele julga então eu queria só continuar aqui e não é isso pelo menos não para muitos que eu sei que estão aqui que é questão de ser contra A ou questão de ser contra B e eu falo isso de forma generalizada não especificamente então eu acho que tem que esperar um pouquinho e se acalmar ao invés de ficar só querendo fazer palanque político e tentar ser um pouco mais coerente agora o seguinte assim quando eu também sou um cara que defendo que as contas públicas estejam saudáveis eu sempre busco isso nos meus discursos sempre busco isso na minha conduta como eu faço por exemplo a dispensa dos meus privilégios e isso é privilégio o que eu deixo de usar aqui e falar as vezes que servidores principalmente pessoal da segurança pública tem privilégios privilégios também não cabem privilégios é o que nós usamos aqui isso é privilégio e eu acho que o governo deveria também fazer o mesmo porque quando você corta na pele quando tu corta na pele tu tem muito mais moral para poder cortar dos outros lá na casa da agronômica o governador que soma dois salários em 50 mil reais também gasta mais de 2 milhões por mês na casa da agronômica eu tenho batido isso aqui inclusive com valores ali que são sigilosos e eu tenho um projeto de lei nessa casa aqui que não anda para a gente abrir o sigilo desses gastos e não dá então o próprio governador primeiramente tem que cortar na pele porque que não aproveita porque que o governo não aproveita também essa base que ele construiu e manda para casa aqui o corte do duodécimo aí nós vamos começar a cortar privilégios de verdade então falta um pouco de coerência quando se trata da segurança pública estamos falando de pessoas que estão na rua e dão a sua vida e aí é diferente aí há uma sensibilidade totalmente diferente por isso meu apoio ao projeto do Maurício Curdilac com a palavra deputada Ana Campagnolo senhor presidente muito obrigada eu já havia conversado com o deputado Maurício que para mim é um grande defensor da categoria conversei com ele lá dentro inclusive na reunião de líderes e quero concordar com o deputado Gessé eu conversando com o deputado Maurício que é na minha opinião extremamente interessado nessa pauta eu disse a ele deputado Maurício o senhor me coloca numa situação difícil porque o entendimento a priori era de orientar o voto não a todas as emendas em respeito ao senhor a sua categoria e a polícia civil que também entrou em contato muitas vezes com o nosso gabinete o que o senhor sugere e conversando com o deputado Maurício extremamente educado ele disse deputada como líder do bloco a senhora pode liberar a bancada para cada um votar de acordo com a sua consciência ótimo muito bom eu tenho muitas discordâncias com a deputada Ada acho que nenhum projeto na nossa vida eu e a deputada Ada concordamos até hoje né deputada aqui é uma briga que é uma coisa louca no entanto o comportamento do deputado Ivan que é do meu bloco causa um desconforto dentro do bloco imagina fora para os deputados que estão fora a deputada Ada a gente sabe que temos muitas divergências ela está aqui na minha frente dizer que a deputada Ada não está interessada em colaborar com a segurança pública especialmente com a polícia civil por causa que ela manifestou lealdade ao seu bloco aqui dentro eu acho isso um extremo desrespeito eu já tinha prometido ao deputado Ivan ao deputado Maurício Cudillac que eu daria meu voto a favor desse requerimento e vou manter meu voto porque eu dei minha palavra mas o comportamento do deputado Ivan me faz ter vontade de mudar meu voto se não fosse o meu compromisso com a polícia civil porque não se faz isso com os colegas deputado dizer que todos os colegas aqui que não estão a favor do seu ponto de vista estão enganando as pessoas parabéns para a deputada Ada primeira vez na minha vida que eu dou parabéns para a senhora aqui no parlamento mas pelo seu compromisso com o seu partido com o seu bloco porque eu acredito que é assim que se faz política muito obrigada com a palavra o deputado Milton Alves senhor presidente eu não ia me manifestar mas depois da fala do deputado Ivan eu não posso me calar porque eu sou um dos relatores dessa reforma eu atendi todos os sindicatos da segurança pública em reuniões demoradas não só uma várias tentando e assim em conversas com o deputado Maurício várias vezes deputado Maurício nós sempre colocamos o ponto de vista que o deputado Maurício defende isso que eu acho justo se compararmos o que tem a polícia militar acho justo disse isso aos presidentes do sindicato e disse também gente vamos discutir tudo e vamos discutir coisas além dessa reforma da previdência porque tudo não vai dar para fazer dentro da reforma e eu não consigo eu não consigo porque daí a reforma acaba segundo os cálculos aprovar a paridade integralidade depois de 2003 nós temos que discutir separado então eu fui muito sincero assim como o respeito que eu tenho por vossa excelência deputado Maurício que faz um trabalho como parlamentar e como defensor também da categoria da polícia civil e o meu respeito eles sabem que eles têm o deputado o delegado Aldo Pinheiro Dávila que é da minha cidade a delegada Patrícia tiveram conversando comigo nós evoluímos na questão do tempo da aposentadoria em função das conversas que tivemos com a segurança pública da pensão por morte em exercício em função das conversas que tivemos e eu sempre fui muito claro isso não dá para a gente 9 bi acabou a reforma mas assumir o compromisso com eles de nós trabalharmos a questão da previdência complementar incentivada para o governo botar esse dinheiro e trabalhar a carreira que vai vir a reforma administrativa eu assumi esse compromisso em respeito à segurança pública e disse exatamente como eu ia me manifestar então eu quero aqui deixar o meu repúdio ao desrespeito deputado Ivan Atos eu sempre tive muito respeito por vossa excelência e sabe disso mas vossa excelência hoje faltou com respeito aos seus colegas colegas que nem eu porque eu me considero seu colega e não só colega nós somos confidentes em muitas coisas aqui dentro do parlamento trocamos muitas ideias sempre respeitosamente e hoje vossa excelência faltou com respeito porque eu não estou aqui enganando ninguém a exemplo dos cabelos brancos do deputado Sopel se tantos outros que estão aqui eu disse exatamente tudo aquilo que eu achava que podia fazer em favor do funcionalismo público e assim eu defendi junto com os relatores deputado Marcos deputado Valnei Weber vamos brigar com o governo ouvimos o parlamento ouvimos a todos e é por isso que essa reforma se comparada aos demais estados brasileiros talvez seja uma das reformas que nós afrouxamos até um pouco mais do que a maioria tirando essa questão da paridade e integralidade que eu tenho certeza que junto com as categorias deputada Paulinha junto com o governo nós vamos encontrar uma maneira de compensar isso fora da reforma da previdência porque senão não tem reforma da previdência gente é esse o princípio que a gente tem que ter aqui então a minha fala não é para reafirmar a minha posição que eu já deixei clara perante a classe perante os meus amigos delegados que são muito caros para mim e que fizeram um apelo e eu fui sincero com eles agora deputado Ivanates eu acho que esse ato do senhor de vossa excelência hoje aqui não deve se repetir nesse parlamento em respeito que nós devemos ter aqui pelos votos que nós tivemos dos cidadãos catarinenses então eu lhe rogo isso não quero aqui fazer um debate com vossa excelência eu acho que já foi se falado demais aqui espero que nós possamos conduzir o nosso trabalho com o devido respeito e principalmente a democracia impõe isso respeite o próximo respeite o que cada um pensa eu respeito o que vossa excelência pensa com a palavra o deputado só pela ordem deputado só para esclarecer sim vossa excelência foi citada não foi meu desejo eu fui entender quem quer que seja simplesmente foi uma forma de expressar foi meu desejo de expressar da forma que eu acreditava mas de toda sorte é como o deputado Milton Alves falou muito bem é o direito democrático que cada um tem de se expressar de falar e o julgamento é de cada um acho que as demonstrações da minha parte aqui no parlamento sempre foram de companheirismo de parceria e de construção então os meus atos é que falam por mim sempre aqui nesse parlamento muito obrigado deputado vossa excelência quer discutir a matéria também quero discutir a matéria vossa excelência tem um tempo eu quero dizer nesse momento aqui senhor presidente companheiros deputados deputadas que até então eu estou aqui no silêncio eu estive assim como deputado Milton Obos assim como deputado Marcos Vieira cada um nas suas comissões mas eu também na comissão de trabalho sendo o relator desse projeto e eu tenho dito que nós não estamos aqui para relatar projeto porque gostamos e porque queremos mas porque essa casa aqui é uma casa que cria regras altera regras através da lei e é a nossa obrigação estar aqui nesse momento agora nem o governo e nem nós estamos discutindo esse projeto porque queremos porque gostamos mas sim porque é uma necessidade necessidade porque eu digo que e não é culpa do servidor que hoje nós temos um déficit aí de quase 5 bilhões por ano é porque o sistema é deficitário mas esse sistema é o que trata da aposentadoria dos nossos colaboradores dos nossos servidores eu tenho respeito com as pessoas o meu mote de campanha ele diz o seguinte respeito isso muda tudo nunca me faltou respeito com as pessoas e eu não venho aqui para usar da fala para fazer palanque político eu venho aqui para falar com responsabilidade porque se não tão logo essa cadeira não me merecia eu tenho dito de que nós estamos aqui de passagem mas será uma grande responsabilidade nossa não cuidar bem desse CNPJ ou não dar condições para ele para ter saúde financeira saúde financeira para que todos os catarinenses se sintam bem porque Santa Catarina é a nossa casa é a casa de todos os catarinenses inclusive do nosso servidor público agora morar numa casa falida fica difícil você trabalhar dentro de uma empresa falida também fica difícil aliás não tem condições e se não tiver essa adequação esse ajuste em nome dos catarinenses em nome do servidor a previdência principalmente do nosso estado vai estar falida e aí sim eu me sinto como irresponsável depois quando não aqui mais estarem andando na rua quando o servidor não conseguir mais receber seu salário ou seu aposento assim como foi citado várias vezes aqui que tem estado que está parcelando e já parcelou e nós não estamos longe disso aí sim eu vou me sentir um irresponsável porque talvez os nossos servidores vão apontar para nós ó você é um dos responsáveis que quando lá esteve não deu a tua contribuição e não fez a sua parcela não fez a sua parte você deixou você deixou que o nosso estado fosse ladeira abaixo e aí falido aí sim os nossos servidores não vão ter o seu vencimento então eu não quero ser apontado por isso dessa forma eu quero dizer o seguinte que respeito todo catarinense inclusive nossos servidores que são aqueles que prestam serviço para fazer com que todo o resto ou o restante da nossa sociedade possa ter o seu trabalho executado nesse estado porque através do serviço público que eles são oportunizados a estabelecer seus negócios nesse estado então eu quero aqui parabenizar os servidores inclusive que nos respeitaram porque cada segmento que nos procurou o sindicato as associações as entidades eles eles foram ouvidos e nós flexibilizamos muita coisa dentro da receita dentro da reforma agora tudo não dá senão não é reforma e se tudo for feito o que está sendo solicitado a reforma desidrata perde o foco perde o objetivo e aí sim nós estamos num desgaste aqui sem necessidade e o resultado que tem que ser positivo não aparecerá então essa reforma ela é para surtir resultado ao longo do tempo porque nesse momento com que nós estamos aqui analisando vai minimizar em 20 a 25% o tamanho do déficit então veja só nós temos que dar oportunidade que ao longo do tempo nós encontramos um ponto de equilíbrio esse é o objetivo esse é o objetivo e se algo tiver que ser e continuar sendo discutido futuramente nada aqui é eterno nada aqui é para sempre então vamos sim com certeza continuar tratando com responsabilidade os projetos que entraram nessa casa e esse é um projeto importante e vai ter o meu parecer favorável pela reforma mas em respeito a todos os catarinenses obrigado com a palavra o deputado José Milton Schaefer deputado Mauro senhoras deputadas acho que muito já foi debatido mas algo nos une nessa casa no depoimento de todos os 40 deputados o respeito e a valorização da polícia civil do IGP do DEAP de todo o sistema de segurança do estado é algo que une os 40 deputados aqui durante a tramitação desse projeto a intensa negociação as conversações em cada gabinete deu para perceber deputado Maurício deputado Ada deputado Jessé o comprometimento o respeito com que a Assembleia Legislativa trata as forças de segurança e nós temos sim uma das melhores polícias do Brasil Santa Catarina reconhece isso não é um projeto da Previdência que vai de alguma forma aplacar o brilho das nossas forças de segurança por algo que foi criado lá em Brasília a disparidade entre as polícias não foi nós que criamos isso aqui nós temos aqui um salário um reconhecimento no sistema de segurança demonstrado por ser um dos melhores salários da segurança pública do país conquistado com muita luta pelos trabalhadores da segurança com o apoio dos governos passados e do atual e também desta casa é merecido que cada que tivéssemos para todos os funcionários do Estado a integralidade e paridade nos seus salários é uma conquista que beneficiaria muitos mas desde 2003 a Constituição Federal e a Estadual encerraram com este capítulo as pessoas que fizeram o concurso após esta data infelizmente não tem esse direito que nós aqui buscamos através do diálogo da interação ouvindo os diversos segmentos construir uma proposta que atenda a isso até hoje pela manhã às 11 horas tivemos a última reunião junto com o governo do Estado tem que citar aqui o empenho do delegado Paulo Queires que sempre esteve interagindo com os 40 deputados dessa casa pedindo pela polícia civil e os demais instituições de segurança é importante citar aqui que o projeto que nós temos trabalhando agora o momento em que a previdência de Santa Catarina se encontra com um déficit de 4,8 bilhões nos impede de atender esse pedido da polícia civil mas não nos impede nós da Assembleia juntamente com o governo do Estado que já sinalizou na construção já está sendo discutido pensado planejado um programa de migração incentivada a previdência complementar e hoje pela manhã deputado Marcos Vieira numa outra reunião conquistamos também junto ao Iprev para que a previdência complementar que vai vir a essa casa atenda a partir do piso salarial do INSS do teto do INSS para cima para que nenhum servidor não só policial mas também do setor administrativo seja beneficiado com esse plano aqueles servidores que entraram a partir de 2004 é um plano moderno em que o servidor será dono da sua conta da previdência é ele que vai dizer o salário com que ele vai poder se aposentar e o governo do Estado vai aportar recursos do orçamento complementando esse plano de cada servidor policial ou engenheiro ou enfermeira também beneficiará outros segmentos do funcionalismo público estadual e vai ser sim um instrumento que vai ser muito adotado está sendo adotado em outros estados será adotado aqui e que no meu ver traz benefícios e que vai diminuir essa desigualdade que existe entre policial militar e policial civil em alguns segmentos entendo eu que inclusive a polícia civil com esse plano de migração incentivado será beneficiado infelizmente em que pese o respeito mais 30 segundos deputados do deputado Maurício Scudillac a presente emenda ela onera a previdência em cerca de 9 bilhões de reais aumenta o custo o que torna o que torna ela inconstitucional porque ela vai criar despesa para o executivo que não é uma prerrogativa nossa parlamentar por já termos uma alternativa eu peço aqui o voto 2 não ao presente requerimento com o compromisso de todos juntos lutarmos pelo um plano com a palavra o deputado Kennedy Nunes senhores eu aprendi nessa casa além do respeito mútuo que tem hora que a gente fala e tem hora que a gente vota assim como o Eclesiastes diz que tem hora para falar e hora para calar hora para todas as coisas eu aprendi nisso nessa casa eu eu preciso me manifestar com relação a essa proposta do deputado Maurício de lá que eu subscrevi também por conta que esta reforma como disse o deputado líder do governo toda reforma ela não é vista mas na verdade deputado toda reforma a gente faz para melhorar não para piorar e nesse caso específico nesse caso nós temos servidores que durante muitos anos pagaram a integralidade e esse direito está sendo retirado deles quando eles assinaram o contrato para prestar serviço estava lá a integralidade e mais ainda a minha preocupação não é só na questão da aposentadoria desses servidores minha preocupação deputado Fernando Krellin é um pouquinho maior é a divisão que está sendo feita na segurança pública de Santa Catarina colocando as forças de segurança uma contra as outras essa não é a primeira vez que eu estou votando aqui uma reforma da previdência votei em 2007 votei em 2015 e agora essa é a última que eu vou votar aqui porque eu já estou de saída daqui deputado Júlio em fevereiro não estarei mais aqui mas daqui a pouco vai voltar outras reformas aqui não estão mexendo aonde tinha que mexer a polícia civil o IGP e a polícia penal não dá déficit não dá déficit que dá déficit é o salário dos oficiais da polícia militar eu nunca vi aqui vir aqui por exemplo e eu não estou aqui condenando quem dentro da lei está recebendo agora deputado Fabiano nós temos 450 coronéis na reserva e apenas 50 na atividade nós temos um governador que se aposentou aos 48 anos de idade e nunca contribuiu um dia pelo salário que ele está recebendo porque ele contribuiu sempre como tenente coronel e quando o fez se aposentou pegou a requerida e está lá eu esperava que viesse para cá para a gente terminar deputado Marcos Vieira esse déficit aonde está sangrando mas não vem mexer e parece pelo que eu ouço agora aqui parece que a culpa é da polícia civil e não é então nós precisamos entender que o que está sendo feito agora aqui é preciso fazer uma reforma mas é preciso deputado Sérgio Motto colocar uma rolha onde está sangrando onde está vazando é ali que precisa ser feita e por isso eu quero dizer aqui do meu apoio a emenda do deputado Maurício Cudilac porque eu entendo que de todas as emendas que passaram aqui eu votei favorável deputada Ada mas a minha preocupação é que a divisão da segurança pública só interessa para bandidos colocar polícia civil contra polícia militar ofício e versa segurança pública é uma só a polícia militar faz a sua parte a civil faz a sua parte o DAP faz a sua parte e o IGP faz a sua parte deputado Felipe Estevam uma segurança só agora não pode acontecer o que nós estamos vendo hoje os delegados todos colocaram os seus cargos à disposição como é que vai ficar tem plaquinha em frente de delegacia dizendo para a polícia militar faça um boletim de ocorrência ou tecer em outro lugar volto a dizer isso é uma preocupação muito grande e tomara que não seja o que eu ouvi hoje que isso é uma força para acabar com a segurança pública e militarizar totalmente a segurança pública pensemos isso por isso meu apoio à emenda do deputado Maurício Codilato senhor presidente a palavra deputado Neudir Sareta senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses antes quando eu falei da contribuição sobre os valores pequenos até o teto falei inclusive fiz uma referência à iniciativa privada porque começa por aí daqui a pouco vão querer ir lá também por cima do aposentado da previdência é quando abre as chamadas porteiras aqui talvez seja o mesmo caso essa conta não é da polícia civil essa conta do déficit não é da polícia civil e se você deixar agora de conceder um benefício mesmo quem tem lá na frente pode perder então pode ser um precedente inclusive ruim para outras forças de segurança também e entendo importante a questão de igualdade das forças de segurança foi por isso também que subscrevi também o pedido do deputado Maurício para vir essa votação aqui em plenário que vejo importante contemplar e eu repito essa conta não é da polícia civil portanto onerar a polícia civil em cima disso é ser contraditório com aquilo que nós estamos pensando e por isso encaminhamos favorável ao requerimento para destacarmos essa votação senhor presidente palavra deputado Laércio Schuster colegas deputados colega líder do governo José Milton Schaefer nós todos sabemos que não criamos o problema na segurança pública mas as distorções trazidas pelo chefe Moisés nessa reforma nos causam uma insegurança então nós temos a oportunidade hoje de nós corrigirmos esses problemas criados lá em Brasília nós temos a oportunidade hoje por isso que eu faço um apelo aos colegas deputados que nós possamos já que a minha emenda número 15 não passou que nós possamos ajudar a emenda do deputado Maurício para que nós tenhamos a união da segurança pública de Santa Catarina peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputados possam exercer seu direito de voto PL encaminha voto 1 senhor presidente deputado Maurício encaminha que número para encaminhamento de voto todos os colegas estão sabendo mas é voto 1 pela aprovação da emenda peço o apoio dos colegas aí para encaminhamento de voto para com Santa Catarina bancado do MDB encaminha voto 2 progressista voto 2 progressista voto 2 PT voto 1 PT voto 1 PSD voto 2 PSD voto 2 bancada PSL PL está liberada peço assessoria que abra o painel para votação remota como vota deputado Ismael dos Santos como vota deputado Sargento Lima colhe o resultado 14 votos sim 23 votos não está rejeitado o requerimento em discussão e votação substitutivo global ao PLC 10.9 2021 autor governo do estado de Santa Catarina altera a lei complementar 412 2008 que dispõe sob organização do regime próprio da previdência servidores do estado de Santa Catarina estabelece outras providências com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de constituição e justiça finanças e tributação trabalho administração e serviço público orienta os senhores deputados que se aprovado o presente projeto de lei complementar nós temos um destaque ao substitutivo global que será apreciado na sequência em discussão não havendo quem queira discutir em votação peço assessoria que abra o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto quem vota 1 vota a favor do projeto de lei complementar quem vota 2 rejeita PSD vota 1 quem vota 1 em vota 1 está votando favorável a emenda substitutiva global conforme orientei há pouco quem vota 2 vota contrário emenda substitutiva global bancada MDB voto 1 eu acho que essa assessoria que abre o painel para votação remota presidente só sim deputado Zé Milton Schaefer encaminhar voto 1 dizer que o projeto quero aqui cumprimentar os três relatores e as três comissões que trabalharam que ouviram toda a casa que prestou-se a um trabalho de debate cumprimentar também o governo do estado através da secretaria da casa civil do IPREV da administração dos órgãos do governo do estado que estiveram dialogando com esta casa e com todo o funcionalismo na construção desse projeto um projeto responsável que obviamente não atende a todas as expectativas mas que vai trazer sustentabilidade nós estamos votando um projeto aqui pensando na previdência atual e no futuro e com o compromisso que estamos assumindo junto com vocês de construirmos uma política salarial de recuperação do salário do funcionalismo para fazer frente aos gastos que nós teremos com a implantação dessa nova previdência quero aqui agradecer a boa vontade de todos desta casa pela parceria pelo diálogo aprendemos estamos e vamos continuar aprendendo muito com esse processo mais uma vez peço o voto 1 a todos os envolvidos e cumprimento aqueles que ajudaram na construção desse projeto como vota deputado Ismael dos Santos como vota deputado Sargento Lima colho o resultado 28 votos sim 9 votos não está aprovado a emenda substitutiva global em discussão requerimento de votação em destaque do seu excelente deputado Laércio Schuster requer a votação em separado do artigo 7 do substitutivo global as folhas 382 a 412 ao PLC número 10.9 de 2021 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que aprovam novamente no painel peço a assessoria que abra o painel para que possamos exercer o direito de voto quem vota 1 vota a favor do requerimento quem vota 2 rejeita o requerimento presidente poderia questão de ordem só explicar o que nós estamos votando o pedido de destaque de qual artigo do 7 quero pedir votação em separado do artigo 7 do substitutivo global folhas 382 412 ok presidente quero aqui pedir voto 2 ao aprovar o requerimento discutir se nós aprovarmos uma mudança agora na lei que acabamos acabamos de aprová-la nós podemos gerar aí muita insegurança jurídica num processo num projeto de lei complexo como esse então eu entendo a boa intenção do autor mas nesse momento eu quero pedir a todos que rejeite o requerimento voto 2 para que a gente não tenha nenhuma questão de segurança jurídica a esse processo acho que foi construído ao longo dos últimos dois meses esse projeto com debate com audiências as comissões fizeram o melhor possível os funcionários dessa casa também o governo da mesma forma e alterá-lo agora seria sem analisar profundamente seria uma certa irresponsabilidade da nossa forma da nossa maneira de ver por isso peço a todos os colegas voto 2 que rejeite o requerimento apesar da boa intenção do meu colega Laércio Schuster senhor presidente se me permite sim deputado Laércio colegas deputados acho que ficou alguma dúvida para alguns mas ele trata justamente da parte que fala da taxação dos inativos dos aposentados e agora aqui eu acabei de receber no meu celular uma coisa que eu gostei muito e eu disse para a pessoa que eu iria ler em plenário porque ela reflete o que está acontecendo com essa reforma da previdência que está machucando o trabalhador público mais frágil ele escreveu o seguinte para mim eu estou acompanhando a sessão e estou vendo várias manifestações de alguns deputados não vou ler tudo que está aqui mas ele diz o seguinte minha mãe é professora aposentada entrou no serviço público em 1974 contribuiu a 47 anos e tem 71 anos de idade agora com a mudança do governo e da lesc vai perder por mês 746 reais e 69 centavos ela não tem super salário e não quebrou a previdência estadual está pagando a conta de quem usou mal o dinheiro público do povo vocês não concordam com essa manifestação desse cidadão comum se nós pegarmos o cerne dessa proposta ela tira justamente desse pequeno trabalhador que ganha menos de 6 mil reais para cobrir o rombo de mal gestores durante décadas do nosso governo do estado eu nunca achei que no momento em que eu estivesse como deputado estadual eu estou como deputado estadual se me permite presidente mais 30 segundos que nós iríamos ver uma coisa dessa você imagina o trabalhador que contribuiu uma vida inteira no serviço público se aposentou está aí 5, 10, 15 20, 30 anos aposentado e amanhã depois dessa reforma que nós vamos aprovar aqui 14% da sua aposentadoria vai desaparecer do seu salário não é certo né gente e aí o meu pedido se vocês pudessem presidente com a palavra o deputado Neldi Sareta na sequência deputado José Lopes senhor presidente apenas também para encaminhar embora a votação estava encaminhando essa é exatamente a discussão da emenda que nós apresentamos eu acho até acho que o Ivascelen está sendo gentil de colocar novamente esse destaque que lá atrás a emenda que nós apresentamos nós da bancada do PT era exatamente isso para não aprovar essa contribuição dos 14% sobre quem ganha abaixo do teto que infelizmente foi rejeitado agora ao pedido de destaque na verdade é de certa forma retorna essa discussão quem sabe um último suspiro aqui ainda numa tentativa de conseguir derrubar isso votamos favorável mas era exatamente isso aqui é o que foi que nós votamos e apresentamos só a bancada do PT que anteriormente foi rejeitada obrigado senhor presidente só para essa assessoria que abro o painel para votação remota enquanto nós vamos ouvir o deputado Gessé Lopes eu deixei para me manifestar no projeto do aqui na na emenda do do Laércio para falar desse tema e eu me eu falei que eu recebi muitos muitas pessoas a gente fala que nós não respondemos a todos eu respondi sim aqueles que direcionaram a mim especificamente eu conversei sim com com aposentados inclusive esses e agora eu estava aqui no plenário eu recebi um telefonema que eu sempre atendo de uma senhorinha que ganha exatamente isso 3.500 reais dizendo que paga aluguel enfim e vai ter toda essa dificuldade fazendo esse esse desconto e o servidor que está lá já aposentado ganhando 3, 4, 5 mil reais ela já está organizada na vida dela para aquilo ali ela não vai buscar outros meios de fonte de renda ela não vai buscar empreender mais e as vezes ela não tem essa não tem mais essa e ela não tem mais essa condição e vem o estado agora e toma mais uma porcentagem então vou deixar aqui o meu voto protesto também com relação a isso espero que não vai passar mas infelizmente não vai passar mas que nos próximos meses o governo possa fazer algo com relação a isso e dar uma melhorada nesse pessoal que ganha 3, 4 mil reais que já está lá às vezes gasta 30, 40% disso em medicamento então tem um pouquinho de sensibilidade com esses que ganham um pouquinho para encaminhamento devoto o deputado Laércio Schuster obrigado senhor presidente parece que quem não defende a reforma do chefe Moisés é irresponsável todo mundo fala de responsabilidade temos que ter responsabilidade e parece quem pensa ao contrário é irresponsável eu acho que quando nós somos gestores públicos principalmente o chefe Moisés na posição que ele está ele deve corrigir justamente as imperfeições a ineficiência trazer mais eficácia para a coisa pública precisamos criar constituições de gestão que faça com que o estado seja um estado progressista e ele possa através do setor produtivo da força também do seu trabalhador público criar condições para que nós possamos ter um estado sadio mas não é o que nós estamos vendo nessa reforma nós estamos contemplando um estado ineficiente e colocando na conta do trabalhador aposentado do professor aposentado do do profissional da saúde aposentado uma conta que não é dele de má gestão que nós tivemos durante anos na coisa pública de santa catarina então fica aqui o meu apelo o meu desabafo que esse pequeno trabalhador não seja penalizado infelizmente com essa decisão do governo de taxar 14% da sua aposentadoria a partir de amanhã só colocando a vossas excelências que nós vamos votar ainda no dia de hoje o segundo turno e a redação final então peço a compreensão de todos nós já estamos finalizando a votação como vota deputado sargento lima eu recebi aqui senhor presidente uma mensagem do deputado sargento lima que ele se encontra hospitalizado nesse momento no hospital lá em joinville deve ter acontecido alguma coisa com ele grave acabou de ser internado deputado sargento lima segundo informação está chegando agora é a esposa dele que está internada a esposa ou nesse sentido encerrada a votação colho o resultado 10 votos sim 28 votos não rejeitado o pedido de destaque esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 19 horas e 6 minutos está encerrada a presente sessão havendo coro regimental e sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão extraordinária para deliberar no segundo turno da PEC 5.3 2021 e projeto de lei complementar 10.9 2021 antes ouço o deputado Ivanates só para aproveitar para discutir a matéria se eu preciso encerrar enquanto o pessoal vota nós fizemos uma reforma do servidor em 2008 quando o governador era o Luiz Henrique presidente podemos abrir o painel presidente isso pode abrir o painel sem problema se o presidente contou deputado Ivan vossa excelência me permite entendendo o requerimento do deputado Júlio Garcia vou submeter em votação aí na sequência vossa excelência pode fazer a discussão e a gente pode encaminhar a votação sem problema em discussão e votação em segundo turno projeto de emenda constitucional 5.3 2021 autor governo do estado de Santa Catarina altera o regimento próprio da previdência social do estado de Santa Catarina nos termos da emenda a constituição da república número 103 de 2019 estabelece outras providências em discussão peço assessoria que já abra o painel para que possamos votar em segundo turno com a palavra deputado Ivan Alves senhor presidente em 2008 nós tivemos a reforma do ex-governador saudoso grande líder catarinense Luiz Henrique que ele fez aquela questão de isolar o fundo mexeu na previdência do servidor em 2015 o Colombo alterou a alíquota de 11 para 14 por cento e extinguiu o fundo passou a mão nos 800 milhões que tinha no caixa e foi embora e essa reforma do governador Moisés é a reforma que ataca apenas o mais pobre o que ganha menos e que foi carimbado agora como o grande culpado da reforma da previdência o fato é senhores deputados que do jeito que vai do jeito que vai nós vamos ter daqui a pouco menos servidores e mais aposentados cada vez menos servidores e mais aposentados isso significa que cada vez mais o estado vai ter que colocar dinheiro no caixa para sustentar então a grande pergunta é fizemos uma reforma em 2008 fizemos uma reforma em 2015 estamos fazendo uma reforma em 2021 quando será a próxima reforma que vai tirar direito do trabalhador e da trabalhadora do serviço público de Santa Catarina esse é o registro que eu queria fazer aqui sempre ciente de que o mundo exige constantes reformas mas o servidor público tem sido massacrado e muito massacrado nesses últimos anos por quem tem o dever de cuidar do dinheiro é o gestor que tem o dever de cuidar do dinheiro é o governador é o secretário da fazenda eles é que tem que gerir o plano e o servidor ele coitado fica ali pagando o preço da ineficiência dos gestores do dinheiro público muito obrigado senhor deputado mais uma vez reitero aqui minhas homenagens aos senhores deputados jamais quis de alguma forma ofender quem quer que seja aqui no parlamento muito obrigado quem vota 1 vota a favor da PEC quem vota 2 rejeita a PEC era apenas para lembrar presidente estamos votando a PEC 05 e quem aprova vota 1 já votamos 1 na primeira votação agora é voto 1 era isso só encaminhamento consulto senhoras e senhores deputados se todos exerceram seu direito de voto os que estão em plenário peço assessoria que abra o painel quem vota 1 vota 1 como vota deputado Kennedy Nunes como vota deputado sargento Lima colho o resultado 29 votos sim 8 votos não está aprovado em segundo turno a PEC 5.3 de 2021 discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 10.9 de 2021 autor governo do estado altera lei complementar 412 de 2008 que dispõe sob organização do regime próprio da previdência dos servidores do estado de Santa Catarina e estabelece outras providências com emenda substitutiva global em discussão em votação peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto quem vota 1 vota a favor do PLC 10.9 quem vota 2 rejeita a gente agora é o PLC voto 1 peço assessoria que abra o painel para o voto votação remota como vota deputado Kennedy Nunes como vota deputado Sargento Lima encerrada a votação colhe o resultado 29 votos sim 8 votos não está aprovado em segundo turno o PLC 10.9 de 2021 esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 19 horas e 12 minutos está encerrada a presente sessão havendo coro regimental sobre a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão extraordinária em votação redação final da PEC 5.3 2021 autor governo do estado altera o regime próprio da previdência social do estado de santa catarina nos termos da emenda constituição da república 103 de 2019 estabelece outras providências e votação do PLC 10.9 de 2021 autor governo do estado altera a lei complementar 412 de 2008 que dispõe sobre a organização do regime próprio da previdência dos servidores do estado de santa catarina estabelece outras providências deputados que aprovam permaneçam como se encontram que discordem e se manifestem aprovado por maioria esta presidência antes de encerrar a presente sessão convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental está encerrada a presente sessão a presente sessão